Abertura Boa noite, ouvinte e fiel ouvinte da Rádio Coringão, a Rádio Oficial do Torcedor Corintiano. São 20 horas e 6 minutos aqui no Parque São Jorge, no Memorial do Corinthians, no Memorial de Glórias e aqui no canto reservado a nossa maior conquista, a conquista de 77. Estamos aqui diante do maior troféu da história do Corinthians, São Basílio, jogai por nós. Aliás, se pudesse, eu colocava o Basílio em campo amanhã. Basílio, Zé Maria, todos, olha, Zé Maria, Tobias não, que o Cássio garante. Mas olha, Zé Maria, Vladimir e Basílio e Vaguinho amanhã com certeza iriam para campo. E hoje o programa Corintianismo com Credibilidade especial, com uma família especial. Ah, Corintianismo com Credibilidade hoje que tem oferecimento do Centro Canino Animal Soul. É, o Centro de Lazer e Comportamento Canino Day Care Hotelzinho Adestramento. Acesse www.animalsoul.com.br Um abraço aos meus amigos Larissa e Carlos Elias, que são os donos do pedaço. Se você tem que ser o cachorrinho, ser o cãozinho, não vai... Aqueles Beagles lá que fizeram teste, não é? Vai bagunçado. Champuzinha. Se você tiver cachorro para levar, para passar um dia, para tomar um banho, para sair de lá cheirosinho, você entrega ele de manhã e pega à noite. É, tem isso agora. É a modernidade. E, como eu estava dizendo, Corintianismo com Credibilidade hoje especial, com a família Ruiz. A família Ruiz da Fiel. É. Ruiz Guedes. Ruiz Guedes. Depois vocês vão explicar isso aí, hein? Quem é Guedes, por que vocês assumiram Guedes e só Marília virou Ruiz. Ficando contra. É isso aí. Vamos começar, então, apresentando o mais famoso da família, meu amigo Randall. Randall que me tirou da sargenta. O queridinho da vovó. É, o queridinho da vovó. O Randall que me tirou da sargenta. Foi um dos primeiros leitores do meu blog. Ninguém lia, só o Randall lia, né, Randall? Boa noite, Randall. Boa noite aos ouvintes. Primeiramente, agradecendo a oportunidade que a rádio oferece para todos nós aqui. Estando aqui nesse verdadeiro... Se o nosso estádio já está sendo chamado de Meca, aqui seria o quê? Um santuário que precisa... Aqui é o Vaticano. O Vaticano, né? Então, estamos aqui prestigiando, agradecendo o convite e o espaço que todo corintiano deve prestigiar, porque aqui a gente percebe a isenção e o trabalho de suor e lágrimas aqui do pessoal para manter o corintianismo sempre em cima das coisas. Beleza, Randall. Agora eu estou vendo a mensagem. Estou a caminho, mas parada no trânsito. Estou atravessando a cidade. Foi a mensagem que a Marília mandou, que só estou lendo agora. Randall, você é o único normal dos primos, não foi jornalista. Você não é jornalista, né, Randall? Não, eu fiz carreira na área de TI. Na verdade, sou até um jornalista frustrado, né? Faço uns textos aí que ninguém lê. E, na verdade, os primos aqui que seguiram a carreira de jornalismo... E, na verdade, eu sou apenas um corneta e crítico, um desmano de todos eles. E é o mais equilibrado? Eu sou o mais velho, né? Então, eu sou sempre o auditor e sempre estou corrigindo. Você vê que normalmente a família está sem rumo, né? Estou sempre corrigindo o que eles estão fazendo de errado por aí. É isso aí, Randall. Agora, passa o microfone para o seu lado, que o próximo da lista é o Vitão Guedes, que já é freguês da nossa casa aqui. Vitão, seu boa noite. E, mais uma vez, aqui, agradecemos a sua presença, né, Vitão? E, naquele dia que você foi, eu falei, não, vamos fazer um programa especial para a família, porque merece, né? Porque não existe, acho que, no mundo, uma família de jornalistas que torcem para o maior clube do mundo e todos trabalharem com futebol, não existe isso. Não existe isso no Flamengo? Não existe a família Ruiz do Flamengo? Não, não. Bom, nós somos em três irmãos, três corintianos, três jornalistas, né? Corintianos todos seríamos, né? Qualquer encarnação, se voltar, voltarei corintiano. Agora, jornalista, não sei se vai existir na próxima. E a terceira vez que eu participo, eu agradeço o convite, Silvinho. Eu sou ouvinte da rádio, sou amigo, né? E é a vez que eu estou mais emocionado, até, porque é aqui no memorial e eu tenho essa relação do Corinthians, já falei isso algumas vezes, né? Para mim, o Corinthians faz parte da minha família, né? É uma ligação que eu tenho com meus irmãos, com meu pai. E eu estou aqui, vindo no Troféu de 77, com o meu filho, que chama Basílio. É, é. Então, isso, para mim, é muito emocionante. É demais. Porque, assim, o fato de meu irmão ser corintiano, minha irmã, eu, faz parte da nossa família, né? E meu filho, chamar Basílio aqui no Troféu de 77, estar aqui comigo, assim, é um dia muito especial para mim. Mais especial do que venha a ti, que venha, assim, eu sou feliz porque eu sou corintiano, porque tenho uma família que eu gosto muito e estar aqui com eles, é um dia especial para mim. É, então, a gente entende a emoção das suas palavras, porque eu fui criado, vindo aqui no Corinthians, e a gente ia lá na sala de troféus, que era lá em cima do ginásio, lá do outro lado, né? Em cima do restaurante, ali. Em cima do restaurante. Tinha uma mesa de bilhar que era preta, porque eu tinha uma cerveja, as bolas eram branca e preta, etc. Todos os botecos eram amarelo e vermelho. Ali era preto e vermelho. E aí, meu avô, né? Meu avô, meu pai, a gente ficava adorando esse troféu. E meu avô passava a mão e falava, sente, sente. Você passa a mão nesse troféu, aqui, ó. Sai molhado, é suor, é lágrima, é sangue. Esse troféu, ele tem vida, tem vida. Ele está ali, mas ele não é uma peça. Ele é um personagem, é uma figura, tem alma. Esse troféu vibra. Por isso que a gente entende a sua emoção e a nossa emoção. Para mim, 77 vive, né? Marcão. Marcos Guedes. Boa noite. Prazer conhecê-lo. Prazer. Nos conhecemos na festa rapidamente. É verdade. Marcão, jornalista também. Pois é. Dos três, quem é o mais velho? O Vitor. Vitor. Vitor, eu sou mais velho. Você é o mais velho. Eles me adertaram insistentemente para me seguir isso, mas eu fui teimoso. Mas você se tornou jornalista por influência dos irmãos? Ah, muito provavelmente. Não sei explicar exatamente o que me envolveu a isso. São tantos fatores, mas sem dúvida nenhuma eu envolveu a influência. Apesar de eles terem argumentado para outro caminho. Faça isso, não faça isso, você não vê, mas eu resolvi seguir. Certamente, muito influenciado por eles, com certeza. Há quantos anos na carreira, Marcão? Eu comecei em 2003, 2004, para a expressão honesta. Ainda naquela faculdade, mas já trabalhando com isso, joga um esporte em 2004. Legal. Hoje você está na Gazeta Esportiva. Aliás, eu estive na televisão ontem na entrevista com o Roberto. Eu vi também, não sabia se ele estava fazendo a matéria, ou se ele estava como manifestante. Você tem que ter na dúvida. Um black bloco, né? Realmente, ele estava lá atrás. Não sabia se ele estava pedindo raça. Eu falei, quem é esse cara? Depois não, eu vi que ele estava com um bloquinho. Marcão, levanta o microfone, pelo menos, né? A gente te vê aí, nós. Ele estava ali na entrevista do Roberto. Aliás, ontem, depois a gente vai falar sobre isso. Um dia, assim, estranho, esquisito e lamentável, né? Bom, mas enfim. Marília Ruiz. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer participar pela primeira vez da rádio, que eu já pude ouvir várias vezes, quando meu irmão participou, e outras vezes também. Estou aqui mais como ruiz do que como jornalista. Eu cresci aqui, então é muito gostoso estar aqui de novo. Aliás, Marília, eu e os seus irmãos temos algumas coisas em comuns. Nós somos corintianos, temos irmãs bonitas, e as nossas irmãs casaram com o porco. A minha irmã ainda me irritou duas vezes, porque a minha irmã casou a primeira vez com o Bambi, e a segunda com o porco. Que beleza. Ela casou com o Bambi e não conseguiu ser mãe, né? É impressionante. Mas a minha primeira sobrinha, Natália, que vai nos dar um sobrinho neto em breve, que é neta do Badeco, que jogou também aqui no Corinthians, né? Badeco que jogou aqui em 66. E é um prazer, viu, Marília, você estar aqui com a gente. A gente que acompanha o seu trabalho há muito tempo. Há muito tempo. Marcos, eu comecei em 2000. No lance, na Folha, na Band, na Record. Mas como disse o Vitor, e a gente quis alertar o Marcos, a gente nasceu corintiano. E é uma frase que eu sempre falo, eu torço para o Corinthians, mas não distorço. Minha profissão é outra. Ninguém é corintiano e quando se torna médico, troca de profissão. Aliás, hoje é médico. Minha saudação ao Sócrates, maior médico corintiano da história. Ninguém é são paulino e quando vira dentista, troca de time. Eu era corintiana, continuo sendo, continuo torcendo, continuo sofrendo e continuo comemorando. E sou jornalista, porque não muda absolutamente nada no que eu escrevo. E muda só se eu estou mais feliz ou menos feliz dando a notícia. E estamos aqui também com o Baza, que está no colo da titia. Fala boa noite, Baza. Fala boa noite, Baza. Boa noite. Esse é o segundo Basílio. É o meu Basílio mais importante da minha vida e é o segundo Basílio da minha vida. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Agora, por que Basílio, né, Vitão? Será? É preciso dizer, né, por causa do que eu sou Basílio. Eu sou nascido em 77, né? Ele gosta de uma conversa de Queiroz, mas... É, sou fã dessa... É um fã da Nela, que eu venho lá. Rafael, para mim, você falou, não existia ainda Libertadores, Mundial. Mas, para mim, o título mais importante é 77, é o ano que eu nasci. E, assim, para mim, os dois eventos mais importantes da história da Corinthians, um eu estava para nascer, que foi em dezembro de 76, a invasão. Foi o segundo mais importante. Porque o título Mundial tem uns 100 times que tem, Libertadores tem 200. Agora, aquela invasão, nenhum time do mundo fez, nem fará. Nem a gente fará de novo. Então, a invasão corintiana. E o título de 77, pelo tempo que foi, o jeito que foi, o gol do jeito que foi, no terceiro jogo, agora eu não queria entrar a G nenhum. Um jogador que não era o arquivo do time, fazendo o gol. Desculpa. E depois de uma vida tão grande, assim, um paulistão tão sofrido, uma alegria, até hoje você lê a respeito, que foi o maior, mais do que as diretas já, de número de pessoas na rua, a maior festa da história da sociedade popular, né, na quinta-feira, né, então, para mim, 77, não, eu estava lá no Japão, né, eu falei já até sobre isso aqui na rádio, foi uma coisa absurda, 30 mil pessoas no Japão também, mas, para mim, se meu filho nascesse de novo, né, eu ia chamar Basílio, não ia chamar Palolo, não ia chamar Elos, né, para mim, foi o título mais importante da história, o título mais importante da história. Mas, aí, na hora de escolher o nome do filho, foi fácil convencer a mulher, não teve, ela não teve nenhuma resistência, mas Basílio... Eu sou um democrata, né, eu sabia que ela estava na cama, né, e o registro ia ser feito por mim, né, não foi uma coisa muito debatida, né, eu a informei, né, quando a gente começou a namorar, assim, não era nem namoro oficial, quando começou aquele paparico ali, os primeiros peguinhas, falei, se você engravidasse, eu ia chamar Basílio. Ela achou que era pegadinha. Uns 15 anos depois, quando nasceu, falei, estava combinado, não teve, não teve... No começo, falando sincero, né, a Laís é corinthiana, minha esposa, ela não achou a ideia das mais agradáveis, né, mas, aos poucos, ela foi se acostumando, né, e hoje, ela não é que nem eu que chamo de Baza, né, mas o Basílio, ela já... E, assim, o que a gente gosta, é que ele gosta do nome dele, né, porque podia ser que ele não gostasse, né, ele adora chamar Basílio, gosta do nome, então, isso me deixa feliz, né. Ah, eu... E eu não conheci o Basílio antes, conheci de fazer algumas matérias, mas não... Eu peguei uma amizade maior com o Basílio, o jogador, depois, por causa do Basílio, né, e aquela coisa de ídolo, dizem sempre, assim, é bom você se manter longe, porque você vai se decepcionar, né, e até isso foi uma voz surpreendida, porque eu conheci o Basílio, né, conheci a história dele, mas, assim, desde que eu conversei com ele, o Basílio não estava na barriga da minha esposa, foi todas as vezes, ele ficou emocionado, quase que nem eu fiquei agora, quando contei, foi muito atencioso, veio no batizado, aniversário, assim, o jeito que ele me trata, trata meu filho, por chamar assim, então, isso me deixou mais feliz, por exemplo, alguém, o cara põe em Zemerson no filho, aí depois tem um selinho, o cara fica, putz, eu botei Emerson no meu filho, ou sei lá, você conhece as pessoas, e depois que eu conheci o Basílio, né, eu só fiquei mais feliz ainda, pela pessoa que ele é, o gol foi o gol, né, mas a pessoa que ele é, a humildade que ele é, que as vezes a gente vai numa festa, vê o nego mamado, enchendo o salvo, eu nunca vi ele, assim, irritado, não quero falar, tratando mal alguém, assim, ele tem uma paciência, que imagina onde ele vai e para, assim, então, a pessoa que ele é, me fez mais feliz ainda, por ter dado esse nome no meu filho. Ele é grato pela gratidão, da torcida do Corinthians, é, em vez de se manter distante, procurar, evitar o contato com ele, ele fica muito feliz, ele sente o cara que não, talvez ele não merecesse estar naquele momento, então, ele, ele sabe que o momento é maior que ele, assim, tipo, vamos lembrar, a gente ser, e ele é muito grato pela gratidão que você, que tanta gente tem com ele. É, são vários Basílios, né, e eu conheci uma, uma vez eu fui comprar o ingresso, e aí deu um problema na, na antiga, na BWA, e é na série de vezes, inclusive, lá em Alphaville, era ou é ainda, e teve um problema, e eu tive que ir lá retirar o ingresso, e a menina chamava a Roberta Basílio, né, aí eu falei, ah, eu nem vou perguntar por que que seu nome é esse, ela falou, ah, nem precisa, né, meu pai, corintiano, eu nasci, é, pouco, pouco depois, que o Corinthians ganhou o campeonato, e aí, meu nome, muito corintiano, o pai dela não era, por dar o nome de Roberto, né, ela era Roberta, Roberta, mas eu sou uma corintiana contra o Rivelino, aliás, eu gosto muito dele, mas o Rivelino, na história do Corinthians, para mim, e eu nasci muito depois, para o Roberto, não dá, né, a controvérsia com relação a ele, não, mas é o seguinte, eu encontrei mais alguém que segue a minha linha, eu assisti a final, meu primeiro jogo foi a final de 74, o que é aquele jogo de 74, está marcando a bandeirinha até hoje, no seu do Morumbi, o meu primeiro jogo, o jogo que vocês estão falando, é aquela falta do Luiz Pereira, quando estiver assaltado, esse jogo, meu primeiro jogo foi no Morumbi, em 74, na final contra o Palmeiras, e eu, é muito vivo aqui, na minha memória, o meu tio, o jogo todo, xingando, meu tio fazia parte aqui, do Conselho, na época no Corinthians, e na época, o meu tio xingando, o jogo todo, o Rivelino, e dizendo, o Matheus vendeu o Rivelino, então, o meu tio, naquele jogo, até uma vez, um cara discutiu comigo, e falou, pô, mas então, você está dando um furo histórico, não, eu me lembro, na época, o meu tio gritando, o Matheus vendeu o Rivelino, o Rivelino jogou vendido, e o Rivelino jogou mal, naquele dia. Mas, jornalisticamente, sou obrigado a dizer, que o futebol e o torcedor, é movido por lendas, e aí, eu ouvi várias vezes, de pessoas, porque eu gosto muito, acessório de Rivelino, ficou marcando a bandeira, descantei, e gente que cornetou muito, durante muitos anos, ele foi considerado pé frio aqui, e torcedor do lado verde da força, etc, e tal. Mas, jornalisticamente, sou obrigada a dizer, que o jornalista de quem eu gosto muito, e que trabalhou neste jogo, disse que ele chorava copiosamente, no vestiário, após a partida, e que estava muito chateado, e que foi a última pessoa, a deixar o estádio, e que estava muito tocado, pela impossibilidade, dar ao Corinthians, o título, depois de, então, 19 anos, etc, e tal. Então, jornalisticamente, eu sou obrigado a dar essa informação, mas eu vou continuar a vida inteira, dizendo que ele era um saco verde, enterrado aqui no Parque São Jorge. Eu acompanhei o dia em que ele colocou os pés, no passado da fama, aqui do memorial, aqui no mesmo espaço que a gente está, e foi exibido o lance, inclusive da falta, ele lembra com muita emoção desse jogo, e ele poderia ter mágoa do Corinthians, porque ele saiu de um jogo, foi escorraçado daqui, ele poderia ter o tomo raio muito grande do Corinthians. Ele não tem mágoa diretoria da época. Isso, ele não tem, ele tem uma relação com o Corinthians, que eu acho que ele superou a mágoa pessoal, deve ter uma mágoa pessoal, uma lembrança muito ruim daquela época, mas acho que ele superou aquele episódio, e gosta muito do Corinthians. Agora, eu não vivi essa época, eu fiquei oito meses e 17 dias na fila, que eu sou de 56 de janeiro de 77, mas assim, vendo jogos, a história, é inegável que ele foi o maior jogador da história do Corinthians. E sem paixão, porque paixão você vive, não dá para você ter paixão, é uma coisa que foi antes de eu nascer. Mas, não dá para comparar o time que ele tinha para carregar, com o Santos e o Palmeiras da época. hoje, se ele jogasse, eu vejo o Douglas e o Danilo, com todo o respeito do Danilo, foi importantíssimo ano passado, mas assim, o Rivelino jogou muito, mas eu vi o Rivelino, um moleque, jogando aquele time do centro do Vale, dos Masters, da seleção, ele gordo, dando aquele elástico, uma coisa que eu nunca soube fazer na vez. O Rivelino realmente foi um gênio da bola, que deu azar, se fala assim, é ruim, isso já tinha muito ruim, nem era tão ruim, era ruim pelo tempo de ouro do futebol brasileiro, daquela época, os adversários daquela época, aquele Corinthians que era bem pior, com os adversários locais, hoje, ganharia o brasileiro com 10 pontos na frente, se você pegar só o Flávio, fazer 50 gols, o Rivelino, agora, o Santos, era o Santos, de todos os tempos, e o Palmeiras da Academia, quer dizer, ele deu um azar, muito grande, no período. com o Vitor, que provavelmente, ele tenha sido, apesar de eu não ter assistido isso ao vivo, e quem assiste no videotape, não assiste jogo, é a mesma coisa, quem assiste jogo na televisão, não vê o jogo, é a bola. Provavelmente, ele foi o maior jogador, o melhor jogador, que vestiu a camisa do Corinthians. Mas, eu já vi jogadores, tecnicamente, piores do que ele, carregarem o time, e isso, eu acho que ele não tinha. O Neto foi campeão brasileiro, com um goleiro e um volante, o time de 90, era ridículo. E o Neto foi campeão brasileiro. O Neto foi campeão brasileiro, foi campeão com 23 gols e 25 gols. É o único campeão brasileiro da história, que tem média de gol, inferior a um gol. O que eu acho isso divertido, eu não acho isso um problema. Agora, vou falar uma coisa para vocês. O Neto vai ser contratado, para ser assessor de imprensa do Tite, né? Mas, a Roberta Vazina, a gente nem deixou, tem a minha história. Não, mas a Roberta Vazina, o nome, porque ela, o pai dela, era um corintiano roxo. A assessor de imprensa do Tite, vai ser o Randall. Se ele fosse fã de MPB, seria Joana Roberta Vazina. Deus é lindo. Aliás, eu assisti um show da Joana uma vez. Nossa senhora. Meu Deus. Mas ela é bonita, né? Nossa. Era de graça, eu ia em todos os shows. Era de graça. E cruzou a noite. Deixa eu falar uma coisa, na infância, como foi a infância de vocês? Aliás, é a primeira vez que vocês participaram do programa juntos ou já? É a primeira vez. Primeira vez. É puro de reportagem que foi uma da conta. Esse meu choro, São Paulino, assim foi a ideia. Foi a primeira vez, a próxima vez. Só para colocar um pouco de, para colocar na ordem cronológica, né? Como eu sou mais velho, até gostaria de citar nominalmente, talvez o registro mais antigo dessa linhagem Ruiz, que é o nosso avô. Nosso avô materno, que é o Pepe, o seu Pepe. Do Zé Maria Ruiz Poiaz. E daí que vem o Ruiz, que na verdade é Ruiz Poiaz. O seu Pepe... A origem espanhola. Sim, ele é espanhol. Aquela geração, né, de imigrantes, que chegou de filhos de espanhóis, né, e abraçaram esse clube proletário, na época. o seu Pepe, né, meu avô, que iniciou no Corinthians. E eu, toda pessoa que está ouvindo agora tem uma história parecida, mas eu posso falar que é o maior corinthiano que eu já vi. Porque, eu, por exemplo, no Corinthians perde, eu não consigo assistir nada de esporte, não consigo ver gol, não consigo ouvir rádio. O meu avô, ele acabava o jogo, ele ouvia todos os comentários, discutia com os comentaristas, e eu ficava bravo, discutia com ele também, e ele defendia o Corinthians. Se tiver Twitter na época, ele ia lá arregaçando o Twitter. E defendia todo mundo do Corinthians, era impressionante. Basquete, futebol. E aí, depois, o jogo também, ele também tinha o costume, não tinha a televisão nessa época, né, os jogos não eram tão transmitidos assim como é o São hoje. Então, depois de todas as sessões e comentários no rádio, a gente sentava, a gente sentava na TV pra ver o videotaping. Então, foi o primeiro, diria que o ramo mais antigo da família, né, eles, o irmão deles também, e que é o Ruiz Poiades. E é daí que começou toda essa nossa história aí. E me consta que ele não era um grande fã assim do Rivelino. É verdade. Ele não gostava do Rivelino. Ele não gostava. Foi uma das grandes brigas que eu tive com ele, porque no dia seguinte, ele ouvir no rádio, ele apoiando o Vicente Matheus, né, que estava chutando o Rivelino, e eu não conseguia entender aquilo. Porque a gente perdeu o título e ele não estava saindo. Mas, então, falando assim da infância, principalmente vocês três que eram irmãos, e aí, aquela coisa de jogar bola no quintal, a Marília ia pro gol, como é que funcionava isso? A diferença minha pro Marcos é muito grande, são nove anos. Hoje em dia, nós trabalhamos juntos, na mesma área, mas na infância, nove anos faz muita diferença. E eu e minha irmã são um ano de diferença, um e três meses. Então, minha irmã, na verdade, meu pai me criou jogando bola. Primeiro, eu lembro, até hoje, uma camisa que eu ganhei, que eu falava que era a camisa do Solito, que era uma camisa de goleiro cinza. A manga da toda comida. A manga da toda comida. Eu guardei até hoje, eu tenho essa camisa guardada, que o meu pai chegava em casa e eu não deixava ele tirar nem gravata, porque eu trabalhava de terem gravata, eu ia pro gol que ela jogava dentro da casa, dentro da sala, ele chutava bola pra mim. E a Marília foi vendo isso, a Marília gosta tanto de futebol. Porque também foi criada, nós somos em três irmãos, dois homens, e ela e meus três primos são corintianos e homens. Então, eram seis netos, ela é a única mulher, no meio de seis corintianos. Mais meu pai. Então, ela viveu esse mundo e eu, assim como o Randall lembra muito do meu avô, pela idade dele, lembra mais do meu pai, porque meu pai era corintiano também. E não tem essa coisa que não tem com o meu filho hoje com o Basile, de ele ver todos os jogos comigo no pay per view, de ver televisão, todos os jogos passam no Corinthians na TV aberta. Meu pai chegava, a gente ligava o aparelho de som da sala pra ouvir, na época que a gente ouvia o Zé Silveira narrar os jogos do Corinthians. Hoje, assim, era no rádio, e eu tinha que esperar o dia seguinte, o Bom Dia São Paulo pra ver o gol. Não era que nem hoje que era tão fácil você acesse o gol, não, assim, eu ouvia todos os jogos. Eu vou te obrigar por contar uma coisa que acontecia na infância e que isso provavelmente o Marcos puxou muito do Vitor, que é, no final de semana, no domingo, quando não passava o jogo, a gente queria ouvir no rádio, eu queria ouvir no rádio, e o Vitor não deixava, e o Marcos depois não deixava, porque eles queriam ver o VT que passava depois sem saber o resultado. Numa época que não existia internet, era um pouco mais fácil, mas você ouvia os fogos, na época que os vizinhos não estavam chupas, né? E eu sou mais ansiosa, eu acho, eu não conseguia fazer isso, então eu fugi um pouco ali da sala e ia ver quando estava o jogo. Então, normalmente, quando eu não assistia o VT depois com eles, eventualmente eu sabia que o Corinthians não havia ganhado, porque eu não conseguia, essa coisa que eles têm, e hoje ainda, Vitor e Marcos, e eu, um pouquinho menos, mas eu também tenho uma porção de mandingas no dia do jogo do Corinthians, ah, é colocar o São Jorge em cima da televisão e quando vai no jogo leva o São Jorge. Você não está fazendo direito, né? É que esse ano, eventualmente, eu estou de licença maternidade, isso eu não pude ir a nenhum jogo do Corinthians, mas eu assisto o jogo do Corinthians sempre com o mesmo brinco, sempre com a mesma roupa, sempre no mesmo lugar do sofá. Marcos também, com o mesmo brinco, né, Marcos? Eu tenho, e assim, eu sei que não ganha jogo, mas também não perde, porque quando eu uso, me dão uns cinco minutos, mas eu acho que o fato de ter crescido no meio de um monte de menina, então eu não sei dizer quando foi que eu comecei a gostar, mas a minha memória é de que eu sempre gostei e sempre torci, a minha mãe é São Paulina e quando eu era criança, ninguém nunca me falou que você vai torcer para o Corinthians, meu pai nunca falou, meu avô nunca falou, mas a minha mãe, que é São Paulina, ela falava sempre, você tem que torcer para o time da mamãe, todo mundo torce para o Corinthians, e eu achava aquilo tão fora da minha realidade, eu jamais iria torcer para o São Paulo. Aquilo era muito natural, foi muito natural para a gente, eu acho que o Basílio é corintiano e obviamente que o fato da gente trabalhar com isso e o Vitor ter que assistir todos os jogos deixa o futebol mais presente, se o Vitor não fosse jornalista, talvez o Basílio só assistiu isso aos jogos do Corinthians, mas isso também vai formar a personalidade dele, mas por exemplo, o meu filho, que hoje faz oito meses, o meu marido é palmeirense, mas ele sempre fala, ah, o Frederico vai ser palmeirense e tal, eu acho muito difícil mesmo, porque, primeiro, vivendo nessa família... Porque vai ser difícil porque eu estou fazendo um ebó, fazendo um trabalho... Não, é porque a família, o Corinthians, a gente não torce para o futebol, a gente gosta do Corinthians, eu já escrevi isso uma vez, o Vitor escreveu também, o corinthiano não gosta de ganhar, o corinthiano gosta do Corinthians, o corinthiano não gosta de ganhar de goleada, o corinthiano não gosta do Corinthians, o corinthiano não gosta de futebol, o corinthiano gosta do jogo do Corinthians, é uma coisa que permeia toda a minha memória afetiva familiar, ah, domingo era o jogo do Corinthians, ou a gente foi no estádio, ou naquele dia que o Corinthians perdeu e depois a gente não sei o quê, ir na escola, e assim, isso de hoje em dia, de intolerância, eu me lembro que no nosso colégio, onde a gente estudou, os melhores amigos do meu irmão, os meus melhores amigos hoje, não são corinthianos, isso nunca foi um problema, e mesmo assim, isso não influenciava, e a gente torcia, a gente brincava, ia na casa dos outros, o Vitor ia sempre na casa de um amigo nosso palmeirense, que todo mundo é palmeirense, a mãe é corinthiana, era super divertido isso, é uma pena que hoje, quando eu vou pensar que o Basílio, quando ele for um pouquinho mais velho, ele vai no jogo do Palmeiras com o amigo dele, ou no São Paulo, vai ser impraticável, o Vitor não vai poder deixar isso acontecer, e isso aconteceu sempre com a gente, é uma pena. Agora eu queria só falar uma coisa, de eu ser corinthiano, todos os amigos meus que eu conhecem, 90% falam assim, você é o cara mais fanático que eu conheço, corinthiano mais fanático, ninguém mais fanático que você, e assim, aí eu vejo que meu irmão caçula, minha irmã assim, ele me chama de ex-corinthianatividade, que ele acha que eu sou muito light. Não, o mais corinthiano que eu conheço é o Marcos, você ou o senhor. E assim, de casa, eu acho que eu sou menos corinthiano. Isso não é um problema para mim, isso me deixa feliz. Saber que, assim, porque eu sou mais velho, então, muito eu puxei do meu pai, o Randal mais do meu vô, porque meus tios eram são paulinos, meu tio e minha tia, então meu vô fez ele corinthiano, agora meu pai, meu vô morreu, era muito criança, né? E o Marcos, pela diferença de idade, tem aquela coisa, você puxa o saco do pai, o irmão caçula puxa um pouco dos, não é que puxa o saco, mas meio que mira um pouco do seu irmão, nove anos de diferença, faz muita diferença. E assim, outras coisas que a gente gosta parecido, a gente gosta de samba, é, música, mas assim, o fato dele ser mais corinthiano, que eu e é mais corinthiano que ele, porque ele acha que eu sou muito light, assim, né? Vamos lá, já vai, isso. Isso me deixa feliz, assim, o Basile, eu sempre falo assim, ele vai ser corinthiano, eu não admito que o meu filho não ser corinthiano, mas eu jamais forcei ele a ser fanático, a querer ver jogo, quando ele vai ser, não é uma discussão. E eu também fico feliz hoje, porque eu trabalho, com isso eu não estou em casa, não, eu estou no jornal, eu estou no estádio, e eu ligo para ele, ele está vendo o jogo, ele está sendo na escola, ele foi até meia noite e meia o jogo, e ele era meio chicolando, eu falo, filho, quanto vai ser o jogo, o Basile? 4 a 0, 5 a 0, os últimos meses para cá, eu falo assim, quanto vai ser o jogo, o Basile? Acho que vai ser 0 a 0, papai, mas tomara que eu erre, a gente faz um gol, ele é de uma outra geração, uma geração do minhotudo, mas pelo menos ele tem esse que é sofredor, assim, esse é o melhor que fez. Agora você perguntou das brincadeiras na infância, do futebol em casa, ele talvez não lembre, porque ele é mais velho, eu marco mais o caçula, mas ele me lembra muito bem dos jogos no corredor, com aquela bola na feira, gritando o Ronaldo, e ele não foi empopando nem um pouquinho, com a bomba que tem na perna esquerda, ficava uns bergão na coxa, e eu não sou mulher, coitado. Ele não lembra bem, mas eu tenho algumas matas até hoje, aquelas brincadeiras. Só para não ficar um papo mais, para completar a introdução da família, a primeira referência, o interessante da nossa família, que a esposa dele, a nossa avó Cida, é uma ovelha negra, uma palmeirense, ovelha verde, e ela tem 90 anos, ela acompanha o futebol, ela lê o jornal, com um olho só, com o jornal na cara, e ela é palmeirense, declarada, torce por palmeiras, mas quando o Corinthians joga, e o Corinthians joga, ela fala que fica feliz pelos netos, então ela é essa referência, é uma palmeirense light, é quase uma corintiana. Ela fala, mas ela mente. Ela fala, mas ela mente, porque ultimamente, quando ela já perdeu um pouco o pudor, ela fala, seus famados, que tem jogo do Corinthians, né, seus favelados. Mas chamar a gente de favelado, é um orgulho, a gente se sentou orgulhoso. Ela fez o jeito. na hora de escolher namorado, o time, escolhi marido, já não é, é palmeirense. Mas na hora de escolher namorado, pesava o fato do time, do cara que o cara torcia, porque você sendo corintiana, de uma família de corintianos. Eu acho que pesaria mais, se eu não gostasse de futebol, e falasse, puxa, na minha família, vou chegar com palmeirense, mas eu tenho minha, minha personalidade de futebol, política muito bem definida. Tanto faz para mim, o time que a outra pessoa torce. O meu time não vai mudar, o time que eu gosto, para quem eu vou torcer. Então, isso nunca foi um problema, das pessoas, que temerem, pela possibilidade, de eventualmente, eu mudar de time, por causa de namorado, ou por causa de marido. Até porque, até hoje, ninguém gostava mais de futebol, do que eu. então, o fato de eu gostar de futebol, e depois, adulta, trabalhar com isso, já é um limite, já é uma coisa que impedia, as pessoas, sequer de pensarem, na possibilidade de eu, ah, não liga para futebol, ou não gosto de futebol, porque, é muito óbvio, que esse é um assunto, eu não assisto novela, eu assisto futebol, à tarde, eu não faço outra coisa, eu fico assistindo, Champions League, a reprise do campeonato, alemão, eu gosto de futebol, ah, Copa da UEFA, porque eu sou, segundo o Vitor, como é que você fala? Fronha. Fronha. Copa dos Campeões. Então, acho que nunca foi, um senão, eu acho assim, o que é uma questão, é, isso que eu falei agora há pouco, é a pessoa saber, conviver com as diferenças, que para mim, eu cresci numa geração, que isso era muito, tranquilo, cada um tosse para um time, ponto, acabou, minha avó era palmeirense, é palmeirense, minha mãe é São Paulina, meus tios, os pais do Randal, que são meus padrinhos, meu tio era São Paulino, e na casa dele, só se via o jogo do Corinthians, esse foi o maior democrata, que eu conheci o meu padrinho, porque ele São Paulino, minha tia São Paulina, os três filhos corintianos, por causa do sogro, e no domingo, a gente chegava lá para almoçar, como a gente faz até hoje, ligava a televisão do jogo do Corinthians, e vai assistir o São Paulo lá em cima, e gritava, etc e tal, então, de vez em quando, aconteceu uma guerra de azeite, mas de qualquer forma, a gente cresceu em uma família, em que isso nunca foi um problema, era um não problema, torcer para outro time, agora, eu tenho pena dos que não torcem para o Corinthians nessa família, de fato tenho, mas não é um problema. Além do Basílio, que é meu filho, eu tenho dois pés de anjo, não está aqui, porque ele treina, tipo o Salão, que tem nove anos, que é minha afilhada, que é uma Marcelinha, então, o afilhado é Marcelinha, o filho é Basílio, dois pés de anjo, eu só não trouxe o Marcelo, que é muito corintiano também, que é filho do Randal Carlos, que é o irmão Calcino, já veio aqui, já veio aqui visitar, e quer dizer, as próximas gerações estão seguindo, agora tem o foto Frederico. Vamos trabalhar o Frederico para não desgarrar. E tem um irmão, que eu não vou falar o nome, né, Caju, que pensa em botar Ezequiel, meu filho. Ezequiel, Ezequiel é outro que eu colocaria em campo tranquilamente, e quando vocês escolheram a carreira de jornalista, vocês já miravam o jornalismo esportivo? Bom, eu vou falar, porque eu fui o primeiro, né, tem duas coisas, como você faz jornalismo, virou meio moda, né, mas assim, você não sabe se você vai arrumar emprego em TV, em rádio, hoje em dia você não sabe se você vai ter emprego, né, mas assim, eu nunca me imaginei falando quem come quem, o que vai acontecer na novela, o que não é minha vida, não gosto, não acompanho, eu sempre gostei de política e de futebol, futebol mesmo, eu gosto de vôlei, beat soccer, judô, aquela coisa que fica gordo com a tanguinha enfiada na bunda, Sede, eu gosto de futebol e de política, então eu sempre quis trabalhar numa dessas duas coisas, e por sorte, nos meus primeiros empregos foi no lance, é, primeiro em 95, na verdade, eu entrei em política, mas... Você é formado em qual faculdade? Letutista. Letutista, São Bernardo, São Bernardo do Campo Novo de Alta, e assim, do lance, como é um jornal de esporte, dali meus empregos foram, mas assim, foi um pouco do que eu queria, mas foi coincidência, porque não é uma coisa que você escolhe, você arruma emprego e a carreira... te conduz, mas assim, eu sempre quis trabalhar ou com futebol ou com política, né? Os meios são bem parecidos, mas... Ultimamente, bem parecidos, Marcão, você também, de esporte. Olha, eu fiz jornalismo, mas eu sou honesto, quando eu prestei, quando eu comecei a fazer, pensando mais no esporte do que no jornalismo, hoje eu penso assim, hoje eu faria outra coisa para fazer tranquilamente, mas o garotinho, ali quando eu comecei, muito influenciado pelo teu irmão, pela irmã, foi por causa disso, e tive a sorte de ter na Casper Libra, onde eu me formei, na Águas da Esportiva, que é uma grande escola para quem quer fazer qualquer tipo de jornalismo, especificamente jornalismo esportivo, a gente aprende muito lá, estou lá até hoje, então, eu rodei por aí, estou lá de novo, fazendo o meu trabalho, e hoje eu faria outra coisa, mas gosto muito de fazer jornalismo esportivo. Você é setorista do Corinthians, isso, exatamente. E Marília também, já mirou o esporte, futebol? Sempre, sempre quis o futebol, organização em organismos internacionais do esporte, e quando eu voltei... Eu me dei na Universidade de... Federal de Brasília. Em Brasília você estudou? Estudei. E aí, quando eu voltei para São Paulo, a Folha estava recrutando especialistas no assunto, não necessariamente jornalistas formados, para uma coisa nova que ela tinha criado, que era o Painel FC, que era para ser uma coluna de política esportiva, administração esportiva, etc. E tal. E aí, eu fui contratada para fazer o painel, e toquei o painel durante quatro anos, e durante a minha estadia, estado na Folha de São Paulo, eu tirei meu registro profissional de jornalista, porque à época isso era possível por exercício de profissão depois de dois anos, uma série de matérias publicadas, tem um processo que eu trabalho, e aí eu tirei o meu MTB. Mas a minha questão sempre foi trabalhar com esporte, jornalista ou não, eu fiz minha especialização. Agora, não dá uma pontinha de frustração, essa não, você, a gente vê hoje essa não obrigatoriedade do diploma para exercer a função. É claro que isso não é determinante para o cara trabalhar. Eu sou uma pessoa de fora e que posso falar por mim e também posso reverberar aqui coisas que eu já ouvi dos dois. De fato, eu vou ter que legislar em causa própria, a minha faculdade de jornalismo se chamou Folha de São Paulo, eu aprendi isso de jornalista na Folha. Aprendi a saber o que era um lead, como escrever uma matéria, eu sempre escrevi bem, mas foi na Folha que eu virei jornalista. Agora, o que eu ouço é que, eventualmente, a faculdade de jornalismo não forma um jornalista. Não é na faculdade que você aprende uma matéria, não é na faculdade que você aprende a apurar uma matéria, etc. Eu acho, sim, que a necessidade de um diploma é importante, um diploma na área de humanas é importante. Eu acho que deveria, sim, ser uma pós-graduação como é nos Estados Unidos. Você primeiro se forme em alguma coisa, artes, literatura, uma especialização ou uma faculdade que não é uma especialização para depois, sim, você fazer uma especialização em jornalismo naquela área que te interessa. Como, por exemplo, eu duvido que um economista saiba falar pior do que está acontecendo com o dólar do que eu. Mandau sabe falar melhor do que eu sobre isso. Não acho que, porque eu sou jornalista e agora jornalista com registro, eu posso escrever com mais gabarito sobre economia. Eu posso apurar melhor, eu posso fazer melhores entrevistas do que ele hoje. Mas o fundamento quem tem é ele. Por isso que eu acho, na minha opinião, que para ser jornalista econômico, a pessoa deveria ter cursado economia e aí fazer uma especialização em jornalismo. Essa é a minha opinião, mas é óbvio que ela é maculada pelo fato de eu ter feito dessa forma. Eu me formei especialista em esportes para escrever de esportes e para falar de esportes. Não é o caso dos meus irmãos. Eu não acho que eles sejam jornalistas piores do que eu. Muito pelo contrário. Eu estou generalizando uma opinião que eu tenho sobre essa função. Porque faculdades que não são de profissões muito restritas, como medicina, engenharia, que você precisa de um grau técnico elevadíssimo para poder exercer, até porque senão você coloca a vida dos outros em risco, eu acho que deveria ser uma pós-graduação. A faculdade não existe tem o seu valor, até porque você toma contato com várias as quais você pode trabalhar, você conhece as pessoas que provavelmente você vai conviver o resto da vida, mas de fato você aprende trabalhando. não é ali na sala de aula que você aprende a prova matéria. Você pega bastante mulher? Não, não foi o meu caso. Bastante mulher na casca de líbia, não é? Que beleza. Não é metodista, não é? Acho que é do leito ou não. Metodista, estudei na Ete, em São Bernardo, a região é próspera. É próspera, que beleza. E como ela falou, não é um... Paulo, eu estudei em Brasília, lá tem bastante mulher e eu não era requisitada. O que você foi fazer em Brasília? Não me pergunte. O melhor lugar de Brasília é o aeroporto, não é? Exato. Vai embora. Quando eu morava lá e não existia internet ainda como existe hoje, eu falava que os três melhores lugares de Brasília eram a rodoviária, o correio e o aeroporto, que eram os lugares que me levavam para fora. Mas eu fui fazer faculdade lá porque relações internacionais, à época, só tinha lá e eu fui fazer lá. Ah, sim. Entendi. Marcão, conclua. É, não, era mais isso mesmo, é que uma malhadice não é um curso como medicina ou realmente técnico, você precisa aprender, senão, sabe, é uma coisa que você aprende na prática, mas não dá para o médico aprender na prática, na primeira edição, mas acho que é muito diferente. Obrigatório ou não, acho que os veículos que empregam, os patrões, deviam exigir gente alfabetizada. Está piorando. É verdade. É horroroso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Especificamente a crônica esportiva, ela atravessa já há algum tempo uma fase terrível. Aí eu vou defender, eu acho que é um nível exatamente igual da esportiva, da econômica, da política. Eu digo a esportiva, Vitão, porque é o que a gente, 90% do tempo que a gente está acessando a internet e está lendo o jornal, a gente está ali focado no futebol, principalmente no esporte e a fase não está legal e a gente vê outras barbaridades de outras áreas. É jornalista, é repórter falando errado. É um absurdo. Outro dia vi um repórter de um canal de televisão e a menina falou uma palavra absurdamente errada. Então, acho que exatamente isso. Muito além da exigência do diploma ou não, mas teria que ter um mínimo de saber escrever é complicado. Pedi demais, não é? Não, é assim, o jornalismo está inserido na sociedade, na sociedade, o nível de minha esposa é professora pública, a gente vê a decoração do ensino, não é? E é uma coisa que ele diz do autor militar, isso desaga em todas as áreas. E o jornalismo é diferente. Agora, eu acho que, assim como medicina tem sua responsabilidade social, educação, eu acho que um jornalista tem uma responsabilidade muito grande, porque muita gente lê no jornal e acha que tal jornal é verdade. E a pessoa como escreve não sei o que, vê no jornal e acha que aquilo deu certo. Então, eu acho que no jornalismo, principalmente impresso que é o que eu faço, eu acho que é uma responsabilidade social grande, assim, de você, eu trabalho no jornal agora, São Paulo, com o jornal popular, mas há jornais, uma folha que é mais elitizada, não importa qual veículo, mas assim, é uma responsabilidade maior com português, eu acho que está faltando isso na nossa área, e nem você falou em rádio ainda, que é só horário, que é hora ainda, assim, e eu não sei se é a exigência do diploma ou não que apontou isso, mas assim, o ensino do país é um lixo, isso deságua profissionais ruins em todas as áreas, inclusive no jornalismo. Nós vivemos numa era da velocidade muito grande, você sabe quando você está velho quando você fala no meu tempo, então eu estou falando no meu tempo já, mas nós tivemos um caso específico ontem, o Corinthians não demitiu o Tite, manteve o Tite, durante o dia havia polêmica, vai demitir ou não vai demitir, e a tendência, pela fase, imaginou-se que seria demitido, o que aconteceu ontem, o desespero de dar informação antes, levou pessoas a cravarem coisas que não aconteceu, então assim, temos que voltar um passo atrás, a obrigação do jornalismo é a informação correta, se você demorar uma hora a mais e der certo, é melhor do que você der 15 minutos antes errado, mas assim, a culpa não é só do jornalista, a cobrança, eu trabalho no jornal, no trabalho na internet, não estou à vontade, não estou falando de mim, nós vamos fazer um trabalho, eu estive agora na cobertura da Copa, do Mundial, aí você vê, os meus irmãos trabalham em site, falar melhor disso, a cobrança é de quem deu um minuto antes, então o cara do óculos, do terra, do igreja, sei lá de qual, um deu 8, outro deu 8 e 5, mas quem deu melhor, quem escreveu certo, então a cobrança pela velocidade desenfreada, está levando a erros grosseiros, isso no jornalismo esportivo é feio, mas é menos grave, agora em reputações de pessoas que não são checadas em outras áreas, mas eu vou, levando isso, quando você está dizendo que não é só no jornalismo esportivo, eu vou dar um caso bem recente aqui, que as pessoas católicas ou não acompanharam, o conclave do Papa Francisco, durante 3 dias, um pouco antes, durante o mês que ficou vago o cargo, e na sequência, durante os 3 dias de conclave, em que foi determinado que ele seria o Papa, o favorito era o brasileiro, ninguém nem falava na Argentina, era o brasileiro, ou o arcebispo de Roma, era o brasileiro, ou o arcebispo, de onde tiraram a informação, não sei, mas nós passamos 3 dias, sabendo tudo sobre a vida do arcebispo de São Paulo, e tudo sobre a vida do arcebispo de Roma, na hora que anunciaram que era de Buenos Aires, todo mundo naquela cara, ah, os especialistas do Vaticano, os vaticanistas, porque eles têm a informação de dentro da Capela Sistina, porque é essa necessidade de dar a informação, de você suprir a informação, de você dar uma satisfação para quem está te ouvindo, para que você está ao vivo na televisão, ou se você tem que twittar. A história do Tite de ontem, eu posso dizer menos, porque ontem eu não trabalhei com isso, mas acompanhei o dia todo. É óbvio que uma reunião que demora muito tempo, deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha, mas todo mundo disse, e ninguém conseguiu tirar um on, de ninguém que esse cara foi demitido ontem. Então, a palavra Tite foi demitido, isso é uma mentira, que foi cogitado, pode ter sido, que pensaram nisso, que conversaram com ele, que ele pode até ter colocado o cargo dele à disposição, como ele fez depois do jogo da portuguesa, porque aí sim foi verdade. Agora, quem deu a informação, Tite foi demitido, Abel vem aí, que teve isso, Tite foi demitido, e Mano já prepara a mudança para o Parque São Jorge, isso é mentira, porque isso não aconteceu em nenhuma hora do dia. Você falou do Tite, do conclave, eu gosto também de falar de política, teve agora o caso da Marina Silva, eu li tudo sobre ela, menos que ela é para o partido que ela foi. Quer dizer, então, todas as áreas, assim, isso é uma... Teve agora o caso dos médicos, a gente acompanha também a polêmica com os estrangeiros, quer dizer, nós temos uma época que há uma demanda por melhoria de qualidade de serviço em todas as áreas, e o ensino não acompanha. Eu estou falando em causa própria, porque minha mulher é professora, eu adoraria que ela ganhasse, não sou nem um pouco machista, eu adoraria que ela ganhasse mais que eu, mas, assim, o jornalismo é mais visto, porque todo mundo acompanha TV, lê jornal, mas, assim, é claro a defasagem, a necessidade de uma melhoria no serviço geral. A qualidade no serviço hoje, quando a gente fala em comunicação, em informação, hoje, é aquilo que você acabou de citar, é a rapidez na informação, se dá o tal furo. Vocês são cobrados pelo tal do furo? O tal furo, furo jornalístico? Isso, obviamente, varia de veículo para veículo, mas, obviamente, é o desejo do jornalista, não é uma questão de cobrança, ah, cobrança, sim, mas é um desejo que parte do próprio jornalista, você quer ter aquela informação que só você tem, você vai dar de acordo com a casa explotiva. Mas o furo é mais uma satisfação pessoal ou é uma cobrança velada que existe nas redações? É mais velada ou menos velada, mas existe sempre a cobrança. Eu acho que a necessidade do furo é importantíssima, porque você tem que fazer mesmo o trabalho. e o seu trabalho é ter a notícia. Então, se você der foi, você fez bem o seu trabalho. A questão é, até isso virou muito fugaz, uma coisa antigamente, antigamente eu falo, cinco, seis anos atrás, que a internet não é o que é hoje, eu tinha uma notícia às oito horas, se só eu tivesse, ia sair só do meu jornal e diz o seguinte, hoje em dia, a cobrança é por oito, oito e cinco. Então, o cara não tem tempo de checar, ele ouviu falar que deve cair, o medo dele, de tempo de checar alguém, outro site dar, ele dá, então assim, ficou uma coisa... Seja por cobrança superior ou por vontade do jornalista, o fato é que acontece muito chute que não é furo. O cara diz assim, olha, eu acho que vai ser isso. O cara põe, se acontecer, olha, foi furo meu, se não acontecer, olha, não foi bem assim, mudou o discurso. O que é individual é o seguinte, é que eu não tenho uma política, a empresa toda tem que dar um furo, mas assim, eu sou da opinião, essa é uma opinião minha, eu não falo o nome do veículo que eu trabalho hoje, nem que eu trabalhei antes, nem que eu vou trabalhar um dia. Eu acho que não vale mais você não dar cinco barrigas do que dar um furo. Assim, o seu nome, se você der dois furos, vai crescer menos na sua profissão, você vai ficar menos cuidado de que você não der uma barriga. É inevitável na vida de um médico, um dia vai morrer um paciente. É inevitável naquela jornalista você dá uma barriga. Explica o que é barriga, barriga, jargão jornalístico, você dá uma barriga, mas isso aqui não aconteceu. Mas há diferença de barriga porque você teve informação, ela não se confirmou, ou porque você acreditou em uma fonte que mentiu, dá desonestidade. O que é desonestidade? É você achar uma coisa, não ter certeza, chutar e contar com a sorte para você falar que você deu primeiro. Isso é desonesto. Barriga é você, por exemplo, Silvinho, você que é do Coríntia, você me liga e fala, Vitão, pode cravar aí que eu estou aqui, o técnico é tal. Eu confio em você e você não se confirma. Eu dei uma barrigada, mas eu não fui desonesto. Então é inevitável na carreira profissional, só que você que trabalha com isso, você tem que saber quem eu estou ouvindo, esse cara que falou para mim, ele está mandando, ou ele tem interesse. O empresário hoje em dia manda no futebol e manda no jornalismo. Então ele tem interesse em que eu publique, que o meu concorrente publique, que o Sets publique, que o jogador dele, o Corinthians quer, que o Flamengo quer, que o Manchester quer. Agora como você ouve, você tem que ver. Pô, ele tem interesse, mas esse cara já me passou três notícias. Foi verdade? Ele merece ser ouvido? Porque você tem interesse, mas o que ele passou é verdade? Ele merece ser ouvido. Agora isso tudo, a experiência te dá. E quando você começa, o desespero de você, em qualquer categoria. E o que acontece, jornalismo se parece muito mal hoje em dia. Então quase não tem gente experiente. Eu lembro quando eu comecei, as redações são muito jovens. Muito jovens. Eu sou dos mais velhos na minha redação. Eu tenho 36 anos. Quando eu comecei, qual era o caminho normal no jornalismo esportivo? Em São Paulo, vamos falar de São Paulo. Você começava, você fechava cartas do tipo de leituras. Dava um tempo, o pessoal via seu texto, bom, hoje você vai fazer português, você vai fazer esporte amador. Esporte amador, o que a gente fala é não futebol, vôlei, está um pouco mais experiente, você vai fazer o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, com um repórter oficial, o cara que faz o clipe. Aí aos poucos, na folga, você faz um dia o Palmeiras, um dia o São Paulo. Depois de uns dois, três anos, você assume um dos três grandes. Hoje em dia, o cara sabe escrever o nome e daqui a um mês ele está fazendo Corinthians de São Paulo, Flamengo no Rio, Inter no Rio Grande do Sul. Tem jornal que vira editor, estagial. E por que isso acontece? Porque ele paga esse pouco. Como acontece em outras áreas. Então, assim, a mão de obra está muito ruim. E isso é muito claro, você como leitor, você pega jornal, não vou falar do meu nem do meu, mas tem erros feios, em todas as editorias, não só de informação. É uma fase difícil de estar passando o jornalismo. São jornais, o Jornal da Tarde, que fechou, que eu lia muito de criança, um jornal tão tradicional, que fechou. Isso no Brasil. Está acontecendo jornais tradicionalíssimos, fechando nos Estados Unidos, na Inglaterra. E é que fica tudo assim. Há uma fase difícil da profissão que está resultando num produto final ruim. Você acha que a mídia é impressa? Vocês acham que a mídia é impressa? O jornal, no caso, dura muito tempo ainda? Eu já mudei tanto de opinião sobre isso. Então, eu prefiro... Eu tenho minha tese, mas como eu não tenho nem eu certeza da minha tese, eu prefiro não esperar. É difícil fazer uma tese, até porque os próprios jornais são um pouco perdidos. Não sabem como se colocar nesse momento, nesse momento de transição, que já vem de um certo tempo. Mas os jornais não estão sabendo como lidar com isso. Porque o cara compra o jornal no dia seguinte, ele vai ver no jornal tudo o que ele já viu no dia anterior. Eu, por exemplo, eu trabalho hoje na internet, na Gazia Esportiva.net. Cubro o dia a dia do Corinthians, o que aconteceu lá no dia e tal. O torcedor do Corinthians, que acompanhou lá na Gazia Esportiva, o que aconteceu no dia a dia do Corinthians, vai comprar no jornal no dia seguinte, provavelmente vai ver a mesma coisa que ele já viu na Vespa, entendeu? Então o jornal tem que achar um jeito diferente de descobrir. E nessa dificuldade, achar um jeito diferente de descobrir que acontece muita coisa boa e acontece coisa ruim também. Às vezes se encontra uma fórmula legal, às vezes não se encontra. Aliás, a Gazia Esportiva é um dos melhores jornais de esporte. Foi um dos primeiros que me ganhou. O diário, o diário não, o diário popular. Velho tipo. Quer dizer, a Gazeta, a gente, quem é que não tem uma Gazeta guardada? Minha Gazeta de 77 está lá, grito que o Jinaldo, que ainda não deu boa noite, deixa eu boa noite rapidinho. Boa noite, uma honra aqui. Está bom, né? Agora está tudo certo. Vamos lá. É isso aí, é uma pena mesmo. A Gazeta Esportiva, eu sempre comprava a Gazeta Esportiva e foi migrando aos poucos para o site. Hoje a gente consulta pelo site. Mas o que está acontecendo no jornalismo mundial é que pelo menos a parte escrita está indo embora, na minha opinião. Vai ser substituída. É que nem na época do desenhista, tinha o desenhista que fazia o desenho na mão e apareceu o AutoCAD. O CAD eliminou. Então, o dentista que... Ou, aliás, o desenhista que não soubesse desenhar no computador, ele ia morrer na profissão. É mais ou menos isso. A coisa vai migrando. Não tem jeito. É uma forma nova, como você falou. Se eles vão arrumar uma forma nova, aí fecha mesmo. É um grande dilema dessas grandes empresas jornalísticas o que fazer com o seu conteúdo digital. Eu disponibilizo meu conteúdo na internet, o cara não vai comprar o jornal. Aí eu fecho só para o assinante. Então, é uma grande dilema sobre o que fazer com o conteúdo digital. A minha coluna não está disponível na internet, por exemplo, no jornal Agora, a minha coluna... É isso. Os jornais estão tão... Inclusive, os grandes jornais. Há um grande debate nos Estados Unidos no momento sobre isso. Os jornais de lá, o New York Times, o Los Angeles Times, cada um adotando uma linha para evitar acabar. Então, muitos lá estão fechando também, como aqui. Uma coisa que eu tenho certeza para quem não apie não, mas isso eu tenho certeza, é que o jornal de hoje não vai sobreviver. O jornal de hoje, que é a internet com dia de delay, não vai sobreviver. O jornal vai virar uma coisa de análise e opinião. O cara vai ter informação dele na TV, na internet, no iPad. Meu filho... Eu não sei usar iPad. Eu tenho 36 anos. Meu filho pega um bloquinho de foto que eu tenho, ele põe o dedo assim para virar como se fosse. Ele não sabe ver. Porque assim... E não é meu filho, é a geração dele. Então, as pessoas não vão ler de jornal do jeito que está hoje. Um jornal com dia de delay na internet não tem sentido nenhum. Ou o jornal vai virar o que era a revista semanal de antigamente, que é uma análise. Você vai ter que investir mais dinheiro em fazer reportagem que não tem no dia a dia com o cara que quer ser mais segmentado do que é hoje. Bem segmentado para o cara comprar aquilo que ele quer ver apurado. Ou muito opinativo, análise. Agora, a notícia. Não faz o menor sentido você ver o Corinthians e o Criciúma Saga. O Corinthians ganha de 1 a 0. Quem sabe faz um bom. Faz 1 a 0. No domingo você vai comprar o jornal. Que corintiano que vai comprar? Não sabe quem ganhou o jogo. Mas a gente está falando de uma coisa muito específica, eu acho. Eu concordo com tudo que o Marcos e o Vitor falaram sobre a inviabilidade do jornal escrito, da imprensa escrita como ela é hoje. Mas a gente está falando de uma coisa muito viva, que é esporte. Que quanto foi o jogo de ontem, que a maioria dos tweets é sobre isso, que a maior audiência da televisão é sobre isso, que se pauta o jornal, passa o jogo e passa os melhores momentos. Se você torce para o time e se importa com aquilo, você já sabe como foi. Mas isso não se aplica a tudo, por exemplo. Você abre o jornal hoje e tem várias coisas que eu não soube que aconteceram ontem. Eu acho que o jornal vai funcionar e deve funcionar como um denunciante, que é mostrar o que está acontecendo. Você abre o caderno de política de hoje e por mais que eu tenha ficado na internet ontem e lido o Twitter e eu não só leio o futebol, mas tem várias coisas no jornal de hoje que eu não soube que aconteceram ontem. Eu acho que o que não dá é que, por exemplo, você está num avião ou você está numa viagem ou você precisa saber com mais de 140 caracteres o que aconteceu ontem no Congresso. Porque o que está acontecendo é que a gente está tirando um leitor de jornal e transformando ele num leitor de Twitter. E Twitter não é jornalismo. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Você pode até comparar jornal com site, mas o que existe hoje e é uma pena é que as pessoas leem o Twitter e aí não importa de quem seja, se é de jornalista, se é jornalista pessoa física ou se é jornalista na pessoa jurídica. O que as pessoas estão trocando hoje é ler o jornal e não importa qual seja, a linha editorial que ele tenha, pelo Twitter. Aí não é uma migração de jornalismo, é uma mudança de hábito preocupante, da pessoa parar de se importar para ouvir boato. Porque o Twitter não é mais do que 90% de boato. É uma segmentação às últimas consequências. Eu não entendo de Facebook, de redes sociais, não faço parte do negócio disso aí não. Mas pelo que eu vejo, é uma segmentação às últimas consequências. O cara coloca no perfil de lá, eu gosto de Corinthians, de fofoca e de, sei lá, outro assunto, de política da Geórgia. Aí aparecem lá na página dele essas notícias. O cara não tem, não existe mais aquele leitor de jornal, existe menos, existe, mas existe menos. Tem aquele leitor de jornal que pega o jornal e foleia o jornal e vê o que está acontecendo na política, vê o que está acontecendo na cidade, enfim. É um leitor muito mais segmentado com a coletividade que o jornal está enfrentando e perdendo. Marcos, você não tem Twitter, mas você acompanha o Twitter? Ah, sim. Tem que acompanhar. Não se trabalha hoje, eu era, meu irmão brinca comigo, porque ele é radicalizado no momento de falar. Eu aprendi tudo com ele, só que ele abandonou os princípios, eu continuo. Eu era contra tudo isso também, agora eu tenho. Mas assim, eu como repórter, você pode ter ou não ter. Agora, é difícil você não ter, porque, antigamente, tinha coletivo, não tinha nada. Agora, Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo anunciam contratações via Twitter do presidente. O jogador tal, Twitter da concentração, que vai embora. Então, ou você tem, acompanha, ou você tem que entrar de um em um. Quer dizer, virou impossível. Hoje em dia não se controla, mas a informação está segmentada também. Não só a leitura, como a produção de informação. Agora, nós tivemos as manifestações de junho que você viu que aconteceu com as chamadas mídias ninja, que é uma coisa também que eu sou contra. Mas assim, não importa o que eu sou a favor ou contra, a questão, eu vivo nesse mundo. Se eu sou a favor ou contra, ele não vai mudar o mundo. E o mundo virou isso. Eu não sou tão velho assim, mas os jogadores antigamente jogavam milhares, a concentração baralha um pouco. Hoje em dia, eles descem no jogo, cada um com o seu... Eles não falam entre si. Cada um no seu mundo, no seu iPhone, no seu iPad, no seu celular. Aliás, o Marco Aurélio, uma vez ele disse que ele sente saudade quando o jogador procurava a mulher na concentração. Porque hoje os caras ficam no Playstation, e ficam no Twitter, ficam nas mídias sociais. As músicas, que antigamente o pessoal fazia o pagode, normalmente, que não tinha pagode, alguns gostavam de rock, eram cada um com instrumento, agora cada um com o seu fone. Na última Copa do Mundo, eu estava lá com o Vitor, a maior revolta dos jogadores com o Dunga durante a Copa da África, e foi muito difícil você chegar aos jogadores, era muito difícil, o Dunga estava fazendo um convento das clarices enclausuradas, não podia conversar com o assessor de imprensa, não podia encontrar com a esposa, não podia tomar sorvete, ele chegou ao cúmulo de falar que os jogadores não podiam tomar sorvete, que eles podiam esperar para tomar sorvete, uma taça de vinho durante 42 dias, que não ia morrer. O Dunga estava alucinado na Copa do Mundo, mas a maior reclamação dos jogadores, isso chegava a gente via dos assessores que tentavam de vez em quando por telefone falar com os caras, que eles não podiam mexer nas redes sociais. Coisa horrorosa. Eles estavam, tipo, crise de abstinência, porque o Robinho não podia twittar, porque o Cacá não podia pregar, imagina a Tiorina sem o brinquedinho, era os jogadores sem o... Coisa horrorosa. Randall, qual o critério que você utiliza para escolher as suas leituras diárias, quem você segue no Twitter, os sites, os blogs, qual o critério que você utiliza para escolher a sua leitura? Olha, é uma boa pergunta, porque a gente acaba tendo nossos favoritos, mas, além dessa crise que foi falada aí, dessa turma que está chegando aí do jornalismo, que não sabe escrever, tem alguma turma também que está se aproveitando, do jornalismo, que está indo na linha daquela notícia que tem aquela intenção por trás, ou seja política, ou seja esportiva, então, a gente percebe por aí que tem muita coisa que está longe da isenção, a gente até debate isso bastante no seu blog, por acaso, o seu blog é a minha leitura diária também, então, a gente percebe que agora, quando a gente começa a analisar as coisas com mais calma, que determinada linha editorial, determinado assunto, de repente é soltado na imprensa e tem uma intenção por trás, e nós que somos corintianos, a gente sabe muito bem o que é isso, então, determinados jornalistas, não querendo generalizar, determinados órgãos de imprensa, muitas vezes, nessa busca desesperada por audiência, faz, literalmente, eles criam uma crise onde não existe, muitas vezes, isso aí não é fantasia do torcedor, a gente sabe que só acontece, principalmente no Corinthians, o que o Corinthians conquista é colocado na última potência, porque metade de toda audiência vai estar ouvindo, comprando e assistindo tudo o que fala sobre as conquistas, e quando nós estamos em crise, quanto mais pesado for o texto, e quanto mais fatores tiverem para mostrar que a crise é imensa e um monstro, eles vão colocar, porque sabem que a outra metade vai estar também consumindo tudo isso, então, assim, a gente, no dia a dia, a gente toma muito cuidado de quando vai ler alguma coisa, porque realmente a coisa está difícil. A gente tem uma coisa, só para ilustrar o que o Randall falou, e aqui a gente fica muito tranquilo por exemplo, porque aqui todo mundo é corintiano, mas eu posso te dizer que de todos os lugares que eu trabalhei nas TVs, que são muito pautadas pela audiência, que é medida a minuto a minuto, e no lance, que vende jornal na banca, o que hoje é difícil, a maioria dos jornais que tem assinatura, não se pauta muito por isso, a Folha, por exemplo, não tinha essa preocupação de ter Corinthians na capa todo dia, mas o lance tinha, e todas as TVs que eu trabalhei, também, eu cheguei ao cúmulo de um dia, estar no debate bola do Milton Neves, que eu trabalhei com o Milton Neves, na Record, ao vivo no link do Palmeiras, dando a informação do Palmeiras, o Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo, o Palmeiras ia jogar, na época a Record tinha os direitos de transmissão, então era importante, você dá o jogo da Record naquela noite, era o jogo do Palmeiras, então eu estava lá, o Palmeiras isso, 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 e o Milton Neves interrompeu para falar, não, mas você tem informação do Corinthians? Eu falei, Milton até tem, mas eu estou no Palmeiras, não, não, vamos falar do Corinthians, aí pôs o hino, e eu estava no Palmeiras, os caras do Palmeiras ficaram pida, tinha um jogador para falar comigo, e eu lá falando, no Corinthians, não sei o que, e o Palmeiras ao fundo, porque o Palmeiras não estava dando audiência ali, naquele momento, o jogo era menor, não me lembro nem qual era a notícia do Palmeiras, eu só me lembro dessa coisa esgruxa, não tinha ninguém no link do Corinthians, porque o Corinthians ia jogar, ou tinha viajado, então ao vivo no Corinthians não tinha ninguém, ele aproveitou um repórter que estava ao vivo, por acaso, naquele dia, no ar, e que rival para falar, então, do mesmo jeito que o Márcio falou que tem uma preocupação velada, ou mais velada, ou menos velada pelo furo, há um desespero pela audiência, eu trabalhei anos com a Valona, coisa da qual tenho muito orgulho, a Valona é uma pessoa muito bacana, muito generosa com quem trabalha com ele, não combinei nada, meus irmãos, se puderam conviver com ele, meu primo pôde encontrar com ele várias vezes, não combinei nada com a imagem que as pessoas fazem, é um cara muito bacana, é o único jornalista esportivo que eu conheço que tem dois prêmios, é isso, não conheço nenhum outro, nenhum outro, com mais nome, menos nome, televisão mais boazinha e do bem, da família católica que defende os pontos corridos, chatésimos, não tem nenhum que tenha dois prêmios extra de jornalismo, de jornalismo, o Avalone tem, mas o Avalone quando ia começar o programa ele ia entrar para mim e falava, Marilinha, tem notícia do Corinthians, e aí todo mundo sabe que a sociedade expositiva jornalismo até a última geração da família Avalone, mas por quê? Porque na televisão aberta importa que dê audiência, joga no mesmo dia Flamengo e Cruzeiro, Palmeiras e, não me lembro, até de Paranaense na Copa do Brasil, São Paulo e Santos e a Globo passou o Corinthians e o Lugordense, tem um motivo, é um motivo econômico, porque até o corintiano naquele dia eu preferia ver se o São Paulo estava perdendo de novo, estava na zona de rebaixamento ou assistiu o Cruzeiro, que é o melhor time do Brasil no momento, não queria eventualmente assistir o Corinthians e o Lugordense, porque foi o primeiro jogo, nem tinha aquela expectativa da volta, se ia ganhar ou não. Existe um desespero pela audiência e por causa disso existe um desespero de dar notícia. Então, às vezes não é nem porque é mal intencionado, é porque você tem que dar uma notícia do Corinthians. Então se tem uma coisa mais mal, no caso do Marcos não, que trabalha com isso todo dia, eu estou dizendo jornalistas que fazem tudo todos os dias. Você tem que dar uma notícia do Corinthians. O Avalon entrava na para o Marilinha, a gente vai começar com o Corinthians. Todo mundo brinca que é primeiro o bloco ao Mendes, com o bloco ao Mendes, com o Avalon, é primeiro o bloco ao Corinthians, com o bloco ao Corinthians, com o bloco ao Corinthians, porque ele precisava que a gente desse audiência. De fato, você começa a falar do Corinthians, quem gosta e quem não gosta, você vai no botão na hora. É uma coisa impressionante. Então, ou para adorar a pílula, que é um jornalista, que é para ficar falando mesmo, ou para de fato você dar uma notícia, você fala que o time que vai repercutir. E nisso, se erra muito. Tá. Ginás, coloca uma musiquinha curtinha, a gente vai chamar esse intervalo, e a gente volta na sequência, e a gente vai falar sobre essa questão de furo. E uma das coisas que me fazia ler o Lance, na época que a Marília trabalhava no Lance, e o Lance foi o primeiro jornal que falou sobre a MSI. foi em dezembro de 2004. Foi a época que você estava lá, né Marília? A Marília sempre foi uma das jornalistas mais bem informadas de Corinthians, e eu não me lembro de muitas barrigadas da Marília naquela época, que ela estava no Lance e dava assim as maiores informações de Corinthians. A gente vai falar isso aí depois do intervalo, só na caixa de dia. A sensibilidade de hoje que tem oferecimento do Centro Canino Animal. Animal Soul Centro de Lazer e Comportamento Canino Day Care Hotelzinho e Adestramento. Você acessa o site www.animalsoul.com.br e aí você vai ver as fotos, vai ver como é que funciona lá o trabalho muito bem desenvolvido pela Larissa e pelo nosso amigo Carlinhos, Carlinhos Elias, que é conselheiro aqui do Corinthians também, grande advogado, meu advogado, que aí de vez em quando seguram as pistas minhas. É, tem que fazer, né? O jabá do advogado. É o seguinte, então a gente estava falando aqui antes de chamar o break e até voltando naquela questão do tal do furo. E aí eu me lembro, Marília, que na época o lance foi o primeiro jornal a noticiar a chegada da MSI. Como é que funcionou? E você era muitíssimo bem informada aqui no Corinthians. Alguns falavam de Marília Ruiz e falavam mas ela é bem informada quem que é a fonte dela. A fonte dela é o Cittadini, a fonte dela é o Andrés, mas ela é bem informada. E ninguém nunca chegou a esse mistério. Ela não vai dizer. Hoje nem vamos ser indelicados a ponto de perguntar quem era a fonte dela aqui no Corinthians. Mas eu posso dizer que um pouco mais então tem uma fonte só, né? Tem mais de uma. Aliás, porque assim, para você checar a informação você precisa ligar para a outra. Com certeza. Isso, exatamente. Aliás, o nosso amigo, o Silvio Jorge Nicola tivesse feito isso ontem, ele não ia. E eu já tinha avisado ele de manhã que o Nicola já tinha dado uma barrigada. Está dando umas falhas aí no meu. O Nicola já tinha dado uma barrigada no caso do... Deixa eu pegar esse. no caso do Gil LaToreira. O Nicola publicou no jornal que o Gil LaToreira foi demitido, mas o Gil LaToreira está trabalhando aqui. É, eu li. Não foi demitido? Não, o Gil LaToreira está trabalhando aqui em outros projetos. Eu gosto muito do Gil, eu li a notícia, eu até fiquei meio chateado, então ele está continuando trabalhando em boa notícia. Não, ele está aqui, ele trabalhando no projeto do Canto Porti, ele está assessorando em algumas coisas de comunicação, ele está aqui no Corinthians ainda. Então é o seguinte, Maria, como é que funcionou na época a informação, como chegou e aí teve todo um trabalho de pesquisa, como é que funcionou isso? Dá uma aula para a gente aí. Como é que... Vou tentar me lembrar aqui mais ou menos como isso aconteceu. Quando o Corinthians começou a negociar com a FSI, na verdade, o que me facilitou muito no começo é que no dia em que o Kia Jorali-Chance sentou com o Palmeiras, eu estava no mesmo restaurante. no mesmo dia em que ele primeiro apresentou para o Cittadini, o Cittadini disse não. Por acaso, eu estava almoçando com uma fonte do Palmeiras quando o Kia apareceu para apresentar o mesmo projeto de parceria para o Palmeiras. A partir daquele momento e naquele almoço, não para mim, porque depois eu tive que sair, mas obviamente depois eu liguei para a mesma fonte para saber, ele contou para o Palmeiras que o Corinthians não tinha aceitado, que o vice-presidente de futebol à época, que era o Cittadini, não tinha aceitado e que então ia apresentar para o Palmeiras. E o Palmeiras não gostou desse apronto justamente porque primeiro procuraram o Corinthians e o Palmeiras o IPEC, que era uma coisa que era a rebarba do Corinthians, etc. Mas a partir daí eu já tive acesso ao contrato. Foi o mesmo contrato que foi aprovado aqui. Então eu pude dar o contrato de parceria antes do que todo mundo e antes do que a votação e a gente publicou o contrato na íntegra, na capa do lance, porque quem me deu foi o Palmeiras. Não foi ninguém do Corinthians que me deu o contrato. E eu me lembro que aqui na época todo mundo queria saber quem era o traíra, de fato era um traíra, era um palmeirense. Era alguém de outro lado, mas o contrato era exatamente igual. E como que eu soube que era exatamente igual? Porque aí uma fonte corintiana pôde confirmar cláusula por cláusula, coisa que eu vim fazer exatamente nesse prédio, muito tempo antes do contrato ser votado aqui no final de agosto daquele ano. mas quando você sai na frente, numa época em que a internet existia, existia o Lancenet, existia outros sites, mas numa época em que não era tão valorizada a informação da internet, as pessoas de fato esperavam o lance do dia seguinte porque sabiam o que custava no Lancenet e não era o que ia para o jornal, eu pude largar, vai, se fosse uma corrida, fazer uma metáfora, 100 metros à frente das outras pessoas. Então, quando as pessoas ainda estavam catando informação aqui, ali, sobre o que, eu já tinha ido muito além, a gente publicou as identidades dele, eu fiz uma matéria com o Juca publicando que ele tinha dois passaportes, porque a gente conseguiu correr muito antes do que as pessoas, que os outros jornalistas, porque naquela época foi possível, hoje certamente não seria, eu daria informação no dia e no dia seguinte todo mundo já teria falado com o cara, descoberto que o cara era iraniano, mas tinha passaporte inglês, mas não podia entrar na Geórgia, hoje seria muito mais fácil essa cobertura. Na época ela foi um pouco mais difícil e para mim mais gratificante porque lá dando antes que os concorrentes, eu pude dar informações que as outras pessoas não puderam dar e essa vantagem foi se mantendo ao longo da cobertura, porque coisas que eu já ia juntando, informações, fontes e quando você começa a criar isso em qualquer ramo do jornalismo, em qualquer matéria que você faz, que você tem fôlego e tem suíte para o dia seguinte, suíte é quando você dá uma matéria hoje, você já tem o que dá no dia seguinte, uma informação complementar daquela matéria. você obviamente pauta a concorrência, então aquela Ecolance nessa cobertura pautou a concorrência. Antes de eu prosseguir, o Ricardo Correggio mandou um abraço para você, viu Vitão? Ricardo Correggio da Odebrecht, gerente comercial da Odebrecht, maloqueiro da Zona Leste, dá um abraço para a família inteira, dá uma ajudada, e um abraço para o meu amigo Zico também que está... Lembra muito o Ricardinho, ele é meio grisado, Ricardinho antes de pintar o cabelo, Ricardinho na esquerda, mas contando o Ricardinho, você é corintiano, Ricardo Correggio, gente feliz. Então é o seguinte, Marília, então como você citou, você tinha mais de uma fonte e é assim que tem que ser, mas o que é... e quando cada fonte falava uma coisa, você tirava a média, a aritmética, como é que você faz? Quando cada fonte fala uma coisa, você não publica. Não publica? Claro que não. Hoje em dia está muito fácil fazer Corinthians e comparado ao que era, eu vou explicar porquê. Virou um programa mais de jornalismo que o de Corinthians, mas o Corinthians treinava aqui no Pai de São Jorge. Então, esse cenadinho que todo mundo conhece, que eram 300 conselheiros, então você treina, o que eu ia fazer, o treino você encontrava todo mundo. E o Corinthians era aquela coisa, você tinha que conhecer muito bem o Corinthians para você não dar barrigada. Tinha que ser o mesmo repórter há muito tempo. Por quê? Cada um mandava em uma semana. Você tinha que saber, porque todo mundo falava uma coisa, você tinha que saber de quem você ia publicar. Porque tinha várias versões. O Corinthians hoje melhorou muito porque era administrativamente, não só a questão estrutural de ser fora daqui. Hoje em dia, o cara dá uma barriga, acontece, mas ou ele está com preguiça ou é desespero. Porque assim, você sabe quem manda. Você pode não dar o furo se você não tem acesso a essa pessoa. Eu não sou mais repórter de ser turista do Corinthians, eu não estou aqui no dia a dia. Eu não tenho o telefone do Mário Góbia, eu não tenho intimidade com o Mário Góbia. Então eu não posso ligar para ele, eu não sou repórter que cura mais o dia a dia do Corinthians, eu sou comunista que fala de outras coisas também. Então é difícil para mim ligar e ter acesso a notícia. Mas hoje em dia quem manda no Corinthians é o Mário Góbia, é Duílio, é Roberto Andrade. Falando de futebol que é o que interessa para o povo. Então não adianta você ouvir um conselheiro que disse que ouviu e assim, se você quiser dar notícia você tem que ouvir ou do Tite ou do seu Mário ou do seu Roberto Andrade ou do seu Duílio ou do Edu Gaspar. Qualquer outra pessoa que você ouve um conselheiro é fofoca. A não ser que você ouviu esse mesmo conselheiro te dar cinco notícias e se confirmasse. Bom, esse cara é conta fiel. Esse cara não é o que manda mas ele é amigo de quem manda. mas isso que te dá se você dá uma barriga você não pode cravar uma coisa que você não viu de quem. Então o outro caso era muito simples. Simples e complicado. A questão é para você não cravar que o Tite estava demitido você tinha que ouvir o Tite e falar assim eles podem falar o que eles quiserem eu vou entregar o cargo. O Mário Godd falou assim ele ganhou tudo mas não dá mais a gente vai cair preciso mandar o cara embora. Se você não tinha essas duas informações deles você não podia cravar. Era sensibilidade. Você podia dizer assim tudo indica ninguém fica sete horas eu ia se me perguntassem ontem eu não ia dizer você acha o que? Eu ia dizer que ia cair. Porque eu nunca vi ficar sete horas para não acontecer nada. Nem mulher no shopping minha mulher fica às vezes dez horas você ganha 15 roupas e não compra nada. Mas assim é a mesma coisa você ficar sete horas para dizer que não condicionou nada não renovou o contorno não. Você queria que ela comprasse? Não. Ainda bem que ela compra. Mas assim hoje em dia o Corinthians tem uma... não dá para... você pode... eu tenho críticas pontuais eu acho que de 2007 para cá o Corinthians nunca viu uma fase de administrativa tão boa. É inegável isso. Agora não é por isso que não faz bobagem. Faz bobagem. Então, mas assim é fácil você detectar de onde vem a bobagem ou acerta. É muito claro quem manda no Corinthians hoje em dia. Então você tem de onde tirar a informação. Antigamente não você tinha que saber de quem ouvia. Tinha ciborgue aqui tinha ala de um ala de outro tinha 10, 12 alas e a mesma... Olha, de fonte boa tinha o ciborgue você mudava de celular 20 vezes ele te achava. Fiscal e era em ONG então posso falar porque ele falava em ONG ele tinha declarações de ONG esse tinha uma fonte boa acho que era na antiga Telesp eu não sei onde é que ele tinha fonte mas ele arrumava o telefone de todos os repósitos. A gente chegava aqui no treino e durante um tempo eu fui setorista do Corinthians e o Vitor também. Eu era setorista do Corinthians pela Folha e ele já era do agora. A gente chegava aqui ou o ciborgue já te ligou hoje? Você recebeu isso do ciborgue? Porque ele tinha o telefone na imprensa esportiva inteira. Agora uma coisa que a Marília falou ontem ninguém, ninguém eu digo e repito ninguém podia garantir A gente está discutindo de tudo Qualquer informação do tipo Tite foi demitido Tite saiu numa simples razão assim eu tenho meu blog o Randall está aí desde 2007 a partir do momento que eu passei a participar mais da vida administrativa aí me tornei conselheiro o meu blog passou a ser muito mais opinativo do que informativo porque fica desigual eu tenho a informação ali quente eu vou na boqueira então fica desigual eu ficar colocando no meu blog informação e antiética então ontem eu ligava para as pessoas não para twittar ou para colocar não para saber o que está acontecendo e a informação que me passa não tem nada ainda os caras estão em reunião aí eu botava na Rádio Globo Márcio Morcegão o Tite foi demitido já está confirmado o Tite demitido o nome de Abel Braga já foi cojetado o Mano Menezes inclusive já estaria com apartamento meu Deus do céu mas acho que a informação eu vou falar o Mano Menezes não ouvi ele falando mas o Mano Menezes mas sabe o que aconteceu a informação veio do Rio de Janeiro mas sabe o que aconteceu a informação o chute veio do Rio agora eu como jornalista eu estou pensando a equipe se você está fazendo trabalho em conjunto com o Marcos e com a Marília eu não tenho informação se o cara está dando no seu programa uma coisa que não é sua é o seu programa é uma situação complicada porque assim ainda mais uma rádio que tem filiadas em outras cidades e nessa hora estava muito era muito possível porque o Mano Menezes foi um técnico que começou aqui com o Mário Bob era editor de futebol tem uma história no Corinthians é meio que o óbvio era o Tite Caí e o Mano ser o cara isso sem informação nenhuma você enxerga o óbvio aí voltamos àquela parte que nós estamos conversando o cara quer ser mais malandro que a malandragem vai acontecer isso eu dou primeiro diz que a informação é minha a informação veio a informação não veio o cara jogou isso para cima aí você está no programa é complicado mas sabe o que aconteceu ontem? ontem aconteceu uma pegadinha e os jornalistas caíam a mesma fonte a mesma fonte e uma fonte boa a mesma fonte deu duas informações a fonte boa é da biquinha a pessoa que passou a informação para os jornalistas ontem e é uma fonte realmente boa ela passou duas informações quem ligou e aí o Tite vai cair e ligou o outro o Tite não vai cair tanto é que o jornalista que tinha a informação da mesma fonte e dizendo a ele que o Tite não ia cair quando ele viu que o outro colocou o Tite caiu ele ficou na dele porque falou pô mas se ele falou para mim que não e falou para ele que sim para quem que ele está mentindo então ficou e aí eu por questão de curiosidade eu ligava para algumas pessoas e falava o que que acontece? não sabemos estão em reunião e o que aconteceu nesta reunião ontem ninguém vai ficar sabendo ninguém vai ficar sabendo ninguém que eu digo é público não vai chegar porque o que foi resolvido o que foi falado o que eu posso garantir é que esses caras estavam aqui desde as nove horas da manhã aqui no clube Mário e aí ao longo do tempo foi chegando e aí depois o almoço foram para o CT e ficaram lá entraram e lá ficaram até até o final da noite e ninguém fica como você disse sete horas para chegar no final do dia nem se cogitou a saída do Tite aí não 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 dá não dá para acreditar que ficaram dez horas do dia falando de amenidades foi uma reunião de trabalho foi uma reunião de trabalho agora é primeiro para Marília você acha que o Tite deveria ter sido demitido ontem ou em algum outro momento? ontem não ontem faltando nove jogos não acho que o Mano Menezes mostrou na seleção brasileira e este ano no Flamengo que pegar o Corinthians nessa situação ele não ia resolver se essa é a opção e me parece que é e a informação que eu tenho é que é a maior vontade do Mário Gobi eu presenciei uma cena patética que nada tem a ver com isso agora mas quando o Corinthians ganhou a Copa do Brasil em 2009 eu estava em Porto Alegre no jogo contra o Inter e depois fui a trabalho a festa que o Corinthians deu numa churrascaria perto do Beira Rio a festa na churrascaria até me deu um o Mário Gobi que então era diretor de futebol e o Andres o presidente bom Andres já nem sei se estava falando coisa com coisa mas o Mário Gobi que era diretor de futebol passou a noite cantando uma musiquinha com o nome do Mano Menezes uma musiquinha que na época fazia a melodia na época fazia sucesso e ele ficou cantando aquela musiquinha trocando para Mano Menezes sem parar na mesa durante duas horas as pessoas comendo carne outro não sei o que o Andres com uísque as pessoas iam lá pegando aspas para o dia seguinte do jornal porque ali a festa era de madrugada a gente tinha fechado a matéria a matéria do dia era o Corinthians campeão ele passou duas horas sentado ao lado do Mano Menezes sendo que o Mano Menezes era o cara e beijava o Mano Menezes foi patético e que o Mano Menezes era o melhor técnico da história do universo futebolista bom, mas o fato é que ele é um entusiasta do Mano Menezes quando o Mano Menezes estava na seleção brasileira eu me lembro de ter entrevistado o Mário Gobi e ele falando que puxa que o Corinthians tinha perdido mas que o patriotismo mostrava que ia um CX ele ama o Mano Menezes então me parece que se a decisão for só dele e ele não for influenciado por duas pessoas que querem o Abel ele vai baixar ele vai ganhar a como chama? cabo de guerra de qualquer forma ontem eu não acho que o Tite deveria ser demitido eu acho que tinham que ter demitido o Tite não era ontem e não era por causa dessa sequência que é péssima mas me parece meio óbvia que é mais péssimo as contratações que foram feitas no meio do ano a pedido do Tite mas com assinatura do presidente o Tite pedir o Y e o Maldonado depõe contra o Tite o presidente do Corinthians contratar o Y e o Maldonado porque eu espero que o presidente do Corinthians assista a jogos o Y fez o que fez no Flamengo não fez o que não fez no Santos voltou para o Flamengo e não fez nada o Maldonado é um ex-jogador em atividade empresário então o Tite pedir depõe contra a capacidade de técnico dele eu gosto muito do Tite gosto mesmo mas o presidente de contra-ataque quem assinou o cheque quem assinou o contrato eu acho que ok ah foi o Tite que quis está na conta do Tite está na conta do Tite como estão várias outras coisas na conta do Tite sou advogada do Tite não mas acho que bom ficou bastante claro que ele é o técnico interino que no ano que vem ele não vai ser não se negocia não se negociou ontem renovação de contrato e não vai mais já estava se decidindo se ia ou se não e agora ficou claro que não eu temo pela possibilidade de negociarem com o Maldonado nas costas do Tite para já pensar em jogadores para o ano que vem porque eu acho que isso vai começar a acontecer agora e como o repórter disse que eu vou começar a me preocupar se estão fazendo negociações com o Carlos Leite ou quem quer que seja para os jogadores do ano que vem para a reforça do ano que vem porque se o Tite não vai ficar você tem que perguntar para o técnico do ano que vem quem ele quer então eu temo por isso e eu acho que isso vai bagunçar muito o coreto aqui dentro quando o Tite souber ou se o Tite souber ou se o Tite desconfiar de que isso vai acontecer nas costas ele vai pedir o chapéu e aí nós vamos ficar sem técnico mas o que depõe contra o Tite este ano eu acho que é a teimosia que aconteceu no ano passado também só que deu certo então criticar a teimosia do Tite agora é ser hipócrita porque no ano passado está vendo ele tinha razão está vendo ele fez o certo está vendo não sei o que então este ano a gente também tem que embarcar nessa porque no ano passado ele bancou porque ele quis bancar o Paulinho com o Ralf e quis bancar o Jorge Henrique no jogo da final e tirou o Romarinho e bancou o Romarinho depois de dois jogos e tirou quem que tirou no jogo de Buenos Aires foi levar o Romarinho ele foi teimoso e pô deu certo então bacana agora este ano não é bacana porque não está dando certo agora a condição física dos jogadores acho que tem que ser questionada a má vontade de alguns jogadores tem que ser questionada várias coisas que a diretoria fez e não tem que ser questionada a renovação do Sheik é um exemplo a contratação do Maldonado do Y a venda do Paulinho sem ter um plano B o que claro não teria o que depois enquanto o Tite também não tem revelado ninguém está aqui há três anos poderia ter revelado alguém ah o Marquinhos nunca foi no Corinthians o que ele está sendo em Paris e na Germã nunca foi mas será que não tem um outro jogador o Corinthians não tem base o Corinthians foi campeão da Copa São Paulo no ano passado o Corinthians tem uma base não é mais o terrão o saltoso terrão mas o Corinthians tem base e o Corinthians não revela ninguém o Corinthians não vende ninguém e isso é um problema para o clube o clube vive de receita porque tem torcida mas para ter dinheiro mesmo hoje em dia precisa vender jogador e o Corinthians não vende Marcão Tite qual a tua opinião sobre o que está acontecendo com o time não marca gols não ganha é Tite é jogador é diretoria é difícil de explicar o próprio clube o próprio Tite os próprios dirigentes é uma pergunta que é feita todo dia no ZP o que aconteceu por que o Corinthians está jogando assim por que o time campeão mundial está desse jeito e não há uma boa resposta o próprio Roberto naquela entrevista que concedeu ontem essa pergunta voltou a ser feita ele falou assim é postura é postura mas aí ele perguntou é postura falta vontade não vontade não falta mas o que é postura então segundo ele a reunião ontem que teve a previsão Alessandra Fabio Santos e Paulo André foi cobrada postura mas isso não está faltando vontade não de volta nenhum a gente vê o pessoal trabalhando ele defendeu o Y em Maldonado é difícil explicar o que acontece eu realmente não tenho uma boa explicação o Tite usa muito a explicação das lesões que realmente atrapalharam mas não conta a história toda é uma parte justificativa realmente ele perdeu o Renato Augusto o Mendes Charlo um cara que ele botava muita fé o Guerreiro que é um cara que é importante demais no time dele faltou em vários momentos por causa da seleção e agora por causa da contusão mas mesmo com todas essas contusões mesmo com esses problemas era para o time que estava em uma situação muito melhor que ele estava isso acho que é o próprio Tite pode admitir Vitão eu vou falar o que eu penso acho que você nunca mais vai me convidar para vir no programa mas eu teria renovado o contato do Tite ontem na minha opinião nós estamos no pior lugar para falar o que eu penso eu acho que o futebol não comporta gratidão nós estamos no memorial do Corinthians olhando para uma foto de Deus vazio o time da democracia mas futebol você tem que acabar a carreira vem aqui e agradecer mas assim o problema do Corinthians na minha opinião eu falo isso não é agora é saco cheio isso aconteceu com São Paulo com o Inter com o Santos com o Palmeiras que ganha tudo o erro de renovar por exemplo a torcida reclamou muito quando mandou o Jorge Henrique e o Chicão embora eu acho que fez certo tinha que ter mandado mais gente porque chegou no topo do topo não sobe cai é humano e eu acho que o Tite não é o Tite o Tite ou qualquer outro técnico desse grupo não vai tirar mais coisas começou a renovar agora mas tem que renovar mais eu achei que foi um erro o pato mas é um erro justificado porque eu não sou dono da verdade enquanto da contratação mais da metade era a favor eu nem tinha certeza nem cravava que não ia dar certo como na minha opinião não deu eu só acho que quando você não tem certeza e eu não tinha eu não pago 15 milhões de euros é uma coisa que eu não tenho certeza agora erros pontuais do Tite se tem mérito quando ganha tem demérito quando perde então para mim o Ibsen que foi uma aposta dele é um erro dele o mal donado é um erro menor porque não entra em campo e custou quase nada precisava de uma reserva para o Ralf agora na minha opinião o Corinthians tem que renovar mais o Henrique o Tite tem uma qualidade que é defeito é meio estranho falar isso mas o que é qualidade que é defeito dele? o jeito de ele ganhar um grupo é ser honesto e ter critério então está na cara para mim tinha que criar o Kleber no time está na cara para ele mas se ele botar o Kleber antes do Felipe ele acha que é injusto então tem todo o método dele então o Felipe está mais tempo primeiro nem o cara tem de menor vamos botar o Felipe para depois botar o Kleber isso eu estou dando exemplos vale para todas as posições eu acho que desse grupo eu acho que desse grupo o Emerson o que é renovar o Emerson? isso é uma informação o Emerson eles demoraram para renovar o Emerson aquela coisa que tinha a proposta do Flamengo que nem sei se tinha ou não só que o Pato não estourou aí os caras ficaram assim foi até a final da Recopa precisam renovar esse cara porque demoraram para renovar mas eu não teria renovado com o Emerson eu acho que o Fabio Santos o Alessandro vai parar o Danilo eu brincava até com o Tite que ele pirou bem que eu estava errado que foi um grande jogador do estado do Corinthians eu não acreditava e foi e o Danilo não é preguiçoso mas não dá mais é físico, é corpo o Fabio Santos o Alessandro também não dá assim, o Corinthians precisa de renovação agora assim, ninguém é Deus para trazer Ralf e Paulinho para o Dora vamos errar acontece de você acertar agora para ver o Ibsen a chance de acertar era 5% então é um erro clássico agora na minha opinião o Tite está entre os dois maiores técnicos da história do Corinthians por ordem de jogos e na prática Oswaldo Brandão e Tite eu considero o que ele fez e não fez com o time da Ricks Music com o time da Democracia o time do Corinthians no papel vamos ser honestos é um time médio para baixo o Corinthians foi campeão da Libertadores com um time médio virou o melhor elenco e depois ganhou agora a escalação como o Cruzeiro esse ano foi campeão brasileiro com o pé nas costas com um bando de renegado Alessandro era renegado Cássio não tinha jogo tinha 10 jogos na carreira Flávio Santos renegado Paulo André veio da França ninguém sabe do teste o Corinthians era um bando de renegado que na mão do Tite virou um timaço é um time que o técnico tinha mérito ele tem mérito agora assim como o jogador ganhou tudo ele caiu eu acho que ele tem condições técnicas qualidade e eu sou um cara que dou muito valor para a moral para o cara ser honesto e decente então quando o Tite traz o Y e é um erro eu tenho certeza que foi um erro não foi picaretagem então isso me faz ser a favor da continuidade dele porque no vídeo de futebol eu já vi muito picareta ia ser uma decepção muito grande eu descobrir que o que ele fez foi uma picareta eu tenho certeza que não então por esse critério eu acho mas assim o que o Corinthians fez ontem eu acho totalmente errado se é para mandar embora manda embora o jogador de futebol como tudo que o Levatore é vagabundo se eu souber que amanhã que meu editor vai embora daqui a um mês eu não vou escrever nada então eles têm que saber que ele vai ser o cara que vai ficar por ano que vem ou que ele vai embora só isso ele queria fez ontem então não faz reunião não faz circo faz reunião sem divulgar não fala no aeroporto não mas o Edu Gaspar falou no desembarque que qualquer hipótese era possível então não falasse não reunião de trabalho tinha que acabar o circo o que foi declarado porque eu vi a declaração assim hoje vai ter uma reunião tudo é possível ou seja tudo vai ser analisado você trouxe o problema para o clube você fala assim não uma reunião de trabalho mas a gente fica aí não teria problema e diferentemente do que ele fez em vários outros desembarques inclusive na volta da goleada portuguesa a frase dele ficou bastante diferente não a gente é nosso técnico não tem resto a gente é nosso técnico a gente perguntou várias vezes no desembarque e aí a gente fica tudo será analisado ou seja onde foi decidido se ele ia ficar ou não não aí o que acontece é o seguinte qual é a ordem natural das coisas o Corinthians perdeu pro Grêmio o único divigente que estava lá era o Edu certo terminou o jogo qual é a coisa natural pegou o telefone e aí como é que nós vamos fazer tira o cara como é que está o treinador você já conversou com ele não isso isso é uma exposição não estou falando o Edu falou isso para todo mundo ouvir como é que você está e a resposta foi a resposta do Edu segundo foi não então vamos conversar pessoalmente não vamos conversar para o telefone ou seja o negócio era sério não mas aí eu estou dizendo então aí ele ligou para o chefe e fala bom e aí chefe como é que nós vamos fazer e o Tite já conversou com ele não eu conversei tem um detalhe no Tite que a gente não pode esquecer o Tite é um treinador que tem empresário embora veloz e não toma decisão seja para entrar ou para sair de um time de um clube sem consultar o empresário porque aí envolve uma negócio envolve valores envolve quebra de contrato e tudo mais então o Tite ali no calor do término do jogo a pressão e tudo mais ele não ia dizer chegar e falar olha eu não quero mais porque eu eu não quero mais não adianta vou chamar o elenco fazer que o que nem o mano fez lá no Flamengo ele foi chamou os caras reuniu olha eu estou fora depois chamou a diretoria foi lá e resolveu então é o seguinte o Edu a delegação saiu de Porto Alegre com uma indefinição porque aí claramente bastava o Edu chegar aqui vocês estavam lá acompanhando a chegada da delegação e o Edu falar o seguinte o Tite é o treinador como ele fez outras vezes hoje o time vai se apresentar à tarde ou nós vamos para o CT vamos dormir vamos sei lá à tarde vão se apresentar os jogadores e a programação segue normal mas a pressão mas a torcida toda a minha crítica que eu fiz agora que foi o Tite técnico que virou interino por causa dessa declaração se ele fala assim ele é o técnico vou falar quanto é minha profissão ele não podia falar a verdade se tinha dúvida ele tinha então depois ele falar assim mudamos de ideia mas faltou contra a minha profissão minha profissão é buscar a verdade estou falando contra a minha profissão o papel do Edu que aliás eu acho um bom gerente eu vi o trabalho dele no Japão de pé ele tinha que mentir estou falando contra a minha profissão ele fala assim ele é o técnico aí depois mudamos de opinião o jeito que ele foi tratado até por honestidade por falar a verdade criou uma polêmica totalmente desnecessária de técnico por isso ele virou técnico e tem outra ele não seria o Edu que ia dizer ali na chegada da delegação dos jornalistas não o treinador está dentro o treinador está fora então não fala nada então no mínimo o que ele poderia dizer é o seguinte o treinador está mantido e ponto não ele falou tudo tudo vai ser analisado e aí criou-se aquela expectativa de uma reunião eu disse isso uma vez para um dirigente de São Paulo que gosta muito de mentir famoso pelas mentiras e aí eu dei um workshop gratuito para ele dizendo assim o senhor não precisa responder mas não minta porque é ridículo para você porque está no jornal que o senhor disse que não e o senhor está dizendo que sim no começo quando ainda não tinha gravador pelo telefone e tal e a pessoa falava não olha não vamos contratar fulano no dia seguinte o cara estava anunciado é muito fácil perguntar vocês estão contratando fulano não tenho nada para falar sobre esse assunto ponto porque não precisa nem mentir não precisa falar não ou não atende o jornalista não dá entrevista não abre a boca não fala não fala nesse caso específico eu acho muito mais justo criticar o Roberto que falou que em nenhum momento foi cogitado a demissão do que ele falou isso foi ridículo mas aí faltou jogo de sentença para o Edu agora como dizia o velho Caetano Matanó eu tive o prazer de conviver com ele ele dizia o seguinte eu não preciso contar toda a verdade mas tudo que eu disser tem que ser verdade então o Edu tinha que chegar lá e falar ele está mantido não é se ele vai sair ou não até que aquele horário era o técnico mas é claro e aí criou-se essa expectativa e o desfecho foi pior porque daí veio o Roberto e veio o próprio Mário Gobi em 40 minutos de entrevista para a ESPN e os caras bombando em cima porque todo mundo estava querendo arrancar alguma coisa e o que foi dito foi que não foi nem cogitada a saída do treinador a gente sabe que não foi exatamente isso agora só para finalizar a minha parte nisso eu acho que o que aconteceu foi o seguinte foi discutido sim se o Tite ia sair mas não bater o martelo na saída do Tite porque nem Abel e nem Mano aceitaram chegar agora porque se você chega agora e pega o Corinthians faltando nove rodadas e uma bucha para enfrentar o Grêmio que é uma bucha um time chato o Grêmio é um Corinthians com mais gás é um time chato um joguinho feio aquela marcação aquela coisa aquele terror essa chance de procurar então o treinador chega agora e aí tem aí menos de um mês tem menos de um mês não tem um jogo já tem que chegar arrumar o time para ganhar do Criciúma aí e o cara não vai chegar hoje no CT e vai tocar a varinha mágica na cabeça dos caras e vai fazer o Alessandro virar um Carlos Alberto um Carlos Alberto Torres não vai ter magia só para ele virar o Gimba já vai ficar feliz não vai ter magia agora então nenhum treinador aceitou chegar agora eu acho que a questão da multa era a parte mais fácil são dois meses aí eu não sei se ah não sei que são 10 milhões se eu me mandar embora antes do final do contrário que não seja isso então o que não encaixou foi bom então é o seguinte decidiram segundo as informações nas árvores aqui dois queriam o Andrés queria o Duíro queria o Edu não o Edu sim o Roberto não e o Mário não e aí pesou a vontade mas mesmo assim eu acho que devem ter consultado o treinador mano você chega agora agora não desde janeiro estou aí só queria voltar um segundinho só para fazer justiça eu sempre lembro jornalista que é uma raça o Eduard Fernandes falou assim jornalista é oposição o resto é armazém com os desmolhados então eu estou frisando bastante o negócio do Ibs mas fazer uma justiça também o Cornetto muito pato que é uma condição que eu não teria feito mas eu também não teria feito o Gil que eu via no Cruzeiro não via nada demais custou quase nada muito menos que o Dedé e na minha opinião hoje é um dos maiores zagueiros até agora caiu um pouquinho porque o time caiu todo mas ele fez uma temporada excelente na minha opinião merecia até a seleção brasileira então também tem esse lado então eu lembrei de Cornetto e também tem o mérito dele que ele viu um jogador que no Cruzeiro eu não via essa bola toda estava no time pequeno da França e veio por muito menos do que viria o Dedé e foi uma ótima contratação então eu só queria fazer esse registro que eu tinha esquecido de fazer Randal o Randal é o líder do movimento Fica Tite então a gente até debateu já há muito tempo atrás com o microfone você é mais educado mais ponderado realmente eu sempre fui um entusiasta do trabalho do Tite eu sempre achei que o Tite era um cara ponderado equilibrado um cara que conseguia controlar o ambiente realmente com o Tite aliás até o ambiente do clube favoreceu como já foi falado mas com o Tite não tinha mais crise não tinha mais fofoca não tinha jogador dando off para jornalista mas a realidade é a seguinte esse ano o Tite não conseguiu fazer um bom trabalho e contrariamente a vocês eu acho que o rebaixamento é um fato tem que ser encarado e eu não vejo o Tite hoje é uma possibilidade conseguindo exatamente é uma possibilidade real clara para mim e eu não vejo o Tite conseguindo tirar alguma coisa desse globo eu tenho certeza aqui que ninguém vai cravar aqui agora que a gente vai ganhando o Criciúma sábado então assim nós estamos adiando uma coisa que a gente vai ter que encarar se tudo acontecer bem e ganhar do Criciúma a gente vai ter que fazer mais quantos pontos mais 3 mais 4 pontos quem cada vez vai conseguir com esse elenco com essa bolinha que está jogando não vejo condição agora ligou para o Mano ligou para o Abel eles não quiseram pegar eu eu ligava para o Márcio Bittencourt e falava assim pega o time até o final do ano tira o microfone e toca o time no Paulista e depois a gente avalia meu nome é Cristóvão porque alguma coisa tinha que ter sido feita ontem aliás ontem não já há muito tempo atrás depois acho que o jogo da portuguesa foi o ali já não tinha mais que ter continuado sinceramente gosto do Tite acho ele uma boa pessoa torcida corintiana tem que ser grata ao Tite mas é evidente assim eu particularmente não acompanho o dia a dia dos treinamentos mas você percebe durante os jogos assim porque aquele que está sendo liderado ele olha a cara do líder ele olha como que o líder está se comportando porque o líder é o espelho do liderado e se eu fosse jogador de futebol e visse hoje o Tite no banco sinceramente o cara é a imagem da derrota sinceramente hashtag Tite da depressão agora alguém acredita agora só uma coisa que se der uma zebra amanhã o Tite continua acho que até quarta-feira não sabe acho que não espera até quarta-feira pelo menos agora quem critica o Tite é a opinião ali porque não tem uma sua mas uma das boas críticas que se faz o Tite seria a retranca e aí com todo respeito colocar o Tite por Mano e o Abel Braga é aumentar a retranca aumentar a retranca ali é diferentemente de você eu não vejo os carros para o Tite ficar no ano que vem eu não acho uma espécie absurda e você tem mais informação que você está no dia a dia eu estou dizendo pelo que eu estou sentindo não a caminha para não ficar não acho não pode ser descartada não é um absurdo dizer que o Corinthians pode ganhar para o Brasil vai lá na arena do Grêmio pata 0x0 que é a questão do probabilismo ganha nos pênaltis então você está no final pega lá o Atlético Paranaense ou Inter se ele ganha a Copa do Brasil já ganha aqui o Otanimo de novo começa a ficar leitando do zero no ano que vem não acho se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil você acha que o ano fica eu te desculpa eu te edifico ao lado fora eu tenho dúvida se ele quer ficar ou se ele quer sair se ele quer sair se ele tem a chance de sair por cima seguir o título eu tenho dúvida eu não sei eu só acho que se ele ficar só prova a minha tese que ontem foi muito mal conduzido o caso criaram uma crise desnecessária podia fazer os negócios bem feitos fazer a reunião aqui sem ninguém saber sem alardear que tudo estava sendo penalizado a verdade é que ontem foi pior do que o dia seguinte a derrota para o Toledo foi muito pior realmente ontem me lembrou a época do Corinthians do começo da década passada exatamente foi Varziano foi uma condução Varziana ainda que o resultado final tenha me agradado mas a condução foi muito Varziana desde a chegada da delegação no aeroporto faltou ali um jogo de cintura maior para o Edu conduzir o negócio na chegada que era o primeiro contato com a imprensa ali tinha que ter uma fala forte eu estava acostumado com isso que eu cobri Corinthians durante anos isso era o comum ser Varziano o Corinthians costumou mal a torcida com os repórteres porque o Corinthians de 2007 para cá mudou o Corinthians tinha que ter uma postura diferente acabamos de falar o Corinthians ficou 3, 4 anos sem ter crise isso é inédito na história de 100 anos do Corinthians e ontem teve uma decaída lembrou o Corinthians dos piores assim sem motivo grave o Corinthians não caiu foi rebaixado ontem não morreu ninguém mas assim o Corinthians voltou ontem teve uma recaída mas se era uma viagem tão importante que a crise que está se era importante ter uma palavra forte na volta tinha que ter viajado alguém com o Edu não só o Edu como foi no caso no jogo com a portuguesa também que só estava o Edu em que pese ter acontecido mas aí logisticamente era possível colocar alguém no outro dia lá fazer uma crise fazer uma crise após perder do Grêmio em Porto Alegre por um gol o Grêmio é vice-líder e dessa fase ruim do Corinthians nos últimos quatro jogos foi o melhor jogo do Corinthians quer dizer não havia motivo para criar essa crise perdeu de 1 a 0 do vice-líder quatro jogos sem fazer gol se foi a melhor atuação do Corinthians fez o primeiro tempo melhor Grêmio o jogo foi horrível estou falando que jogou bem mas o que vinha jogando fez o jogo igual se fosse 0 a 0 seria um jogo com o placar justo o Corinthians teve chance de empatar o jogo no último minuto quer dizer não havia motivo algum para se criar esse valor nenhum criou-se uma celeuma totalmente desnecessária criaram uma crise onde não existia ontem pelo menos a gente está finalizando o programa faltam alguns minutinhos foi um enorme prazer a gente poderia fazer um desse por um mês a família Ruiz da Fiel grandes corinthianos grandes profissionais o Randall não é jornalista mas é corinthiano e acho que é o maior corinthiano praticante é praticante é praticante Domingos fica Titi sai Titi agora 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 fica aí vai segurar agora tem que ficar tem que ficar não tem como mudar não tem não tem a menor condição então Marília obrigado foi um prazer conhecer sempre fui seu fã apesar de ter pisado na bola com você alguns anos e aí o Randall me puxou a orelha você não conhece ela você já conversou com ela está lembrado peço desculpas na época acontece nas melhores famílias eu que agradeço o convite foi um prazer participar do programa exercendo mais o corinthianismo do que o jornalismo coisa que eu faço há muitos anos desde o berçário é um prazer fazer o programa com a minha família coisa que a gente nunca tinha feito pareceu bastante um almoço de domingo foi bem agradável a gente costuma fazer isso muitas vezes então foi muito natural sucesso e vai Corinthians é isso aí vai Corinthians Marcão o seu tchau boa noite valeu boa noite prazer estar aqui queria aproveitar mandar um abraço pro pai viriado que não é ruiz mas dá feira legal Marcão gazetesportiva.net setorista do Corinthians está lá acompanhando diariamente estamos lá diariamente recomendo dar uma navegada por todo o site tem muita coisa boa legal gazetesportiva.net a gente acessa aliás todos os é gazetesportiva um pouco do lance também se você permite aproveitar a audiência amanhã está entrando uma matéria que a gente está preparando sobre os 100 anos da estreia do NECO que amanhã completa olha só que maravilha vai entrar na hora amanhã de manhã a gente está finalizando hoje lá já interessado em entrar lá amanhã é quem corneta o Cittadini e cada um tem o direito de cornetar quem bem entender mas a biografia dele do NECO é muito legal e se você é corintiano você precisa conhecer quem foi o NECO ele tem essa ele teve essa essa marca literária do Cittadini pessoal o Cittadini aliás ele poderia ter sido o maior dirigente da história do Corinthians é que ele enterrou a história dele aqui dentro por razões que não cabe agora a gente citar mas infelizmente o Cittadini hoje ele é essa figura que hoje aqui não é respeitada mas pra mim eu fui fã do Cittadini porque era um cara que ia lá enfrentava a imprensa batia mesmo nos caras né e mas enfim mas legal amanhã vamos acessar o gazetasportiva.net Vitão bom mais uma vez aqui foi um prazer enorme né eu tenho orgulho de ser corintiano tenho muito orgulho dos meus irmãos e do meu primo e eu sempre falei que Corinthians é uma família pra mim tanto que no livro Paixão Corintiana Marcos que tá aqui escreveu apresentação e a Marília que tá aqui escreveu o prefácio fiz questão que fossem eles dois porque não foi um interesse com ele foi um interesse de fazer essa relação mesmo que eu tenho com a minha família com o meu clube e é isso eu tô muito feliz de estar aqui não sei nem divulgar agora o site do livro se alguém quiser mas é não lembro de cabeça mas é o meu twitter agora o twitter é Vitão Travessão Guedes e se alguém quiser entrar em contato saber notícias e diariamente nas coronas as cameladas do Vitão e na rádio Boa de Deus FM durante segunda quarta sexta acompanha com o seu estado do Corinthians 92% 92% e eu recomendo que se leia o site do meu irmão na Gazeta Esportiva porque somos três jornalistas a Marília é uma ótima curadora mas a Marília é um canal de vídeo acesse o canal de vídeo inclusive da entrevista agora é de nós três de nós três estamos três jornalistas o Caçula e eu que tem o melhor dom da pena que escreve nisso legal Randall obrigado prazer te conhecer pessoalmente já nos conhecemos virtualmente há seis anos já né é verdade são seis anos aí de parceria a gente debatendo diariamente eu falo que o meu humilde espaço lá ele é um dos melhores não por mim mas por caras como você pelo Anderson pelo Múcio pelo italiano pelo italiano que o Celso que o filho joga no Juventus caramba o Juventus agora na fase na fase de mata-lata da Copa e eu sou pequeno foi esse que o moleque domingo metemos 4x1 nós temos um voo marinho lá no Juventus mas esse voo marinho joga esse voo marinho joga tem um centroavante lá com o Antônio Pedro Rocha que também pode dar um outro dia Pedro Rocha também Pedro Rocha quem sabe mas é isso aí Randall obrigado pela tua presença eu agradeço agradeço o espaço que foi aberto pra nós hoje aqui pela Rádio Coringão mais uma vez eu repito que o corintiano deve prestigiar essas mídias não é uma rádio Chapa Branca como vocês devem ter percebido é uma rádio que abre opiniões debate e o corintiano que sempre reclama que muitas vezes o Corinthians é mostrado de uma maneira que não é uma maneira correta então nós corintianos temos obrigação de estar sempre dando audiência pra esse tipo de trabalho que é muito bacana agradecendo a todos vocês aqui que nos convidaram e agradecendo também o pessoal aqui do Corinthians que abriu aqui as portas do memorial do nosso memorial aqui pra receber a gente bem lembrado bem lembrado agradecer imensamente o carinho do pessoal do departamento cultural que atendeu a nossa solicitação Ferrari um grande abraço Ferrari que hoje estava com o pai numa cirurgia de catarata certamente já está tudo bem um abraço pro Ferrari ao Maurílio também que deu uma força ao grande Davi que é um dos caras que mais conhecem a história do Corinthians e que cuida aqui do nosso memorial agradecer ao Domingos Domingos Sala Vargas que tem também o seu canal no Youtube é o nosso videomaker né da Rádio Coringão ele faz as filmagens as fotos agradecer ao Ginaldo que é o nosso CEO da Rádio Coringão né e é isso aí agradecer aos ouvintes que ficaram até agora acompanhando a gente o programa foi gravado depois se vocês quiserem a gente disponibiliza né o quero ser devagar pra vocês irem ouvindo e foi um prazer enorme receber vocês aqui eu sou fã dos três o Barcão eu não conhecia ainda mas já acompanhava na verdade eu não sabia como era irmão do Vitor apesar do Guedes né mas é isso aí foi mais um corinthianismo com credibilidade na na nossa Rádio Coringão amanhã a partir das nove a partir das nove e meia né entramos no ar nove e meia nove jogou as nove a partir das oito e meia a partir das oito e meia a Rádio Coringão entra no ar pra trazer as emoções emoções amanhã vai ser emocionante de Corinthians parei de ouvir a rádio porque vocês nunca arrumou faz tempo que a gente não põe explote faz tempo que a gente não põe essa vinheta amanhã com a narração de Ernesto Teixeira comentário de Denis Tacitano técnica de Ginaldo e reportagens de Ricardo não de Evelyn 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 Fonseca Musa da Zona Mista é isso aí é isso aí é a Rádio Coringão boa noite vai Corinthians vai Corinthians Obrigado.